Fédon de Platão, áudio-livro. Para escutar mais áudio-livros inscreva-se no canal e curta o vídeo. Caso queira adquirir o livro, veja o link na descrição. Equécrates, Fédon, Sócrates, Apolodoro, Cedês, Címias, Críton, Xantipa, o Comissário dos Onze. Equécrates, estiveste tu mesmo, Fédon, junto de Sócrates no dia em que ele tomou veneno na prisão, ou o viste de alguém? Fédon, não, eu mesmo, Equécrates. Equécrates, então, que disse o homem antes de morrer? E como foi a sua morte? Gostaria de saber tudo o que se passou. Recentemente, nenhum cidadão de Fruunt tem ido a Atenas, há muito não nos vem de lá forasteiros capazes de dar-nos informações seguras, salvo dizerem que morreu depois de tomar o veneno. Quanto ao mais, nada informam de particular. Fédon, e também não ouviste contar como foi o julgamento? Equécrates, ouvimos, sim, alguém nos falou nisso. Surpreendeu, nós, justamente, ter sido bem antes o julgamento e ele só virá morrer muito depois. Que aconteceu, Fédon? Fédon, foi tudo obra do acaso, Equécrates, o que se passou com ele? Precisamente na véspera do julgamento coroaram a popa do navio que os atenienses enviam a Delo. E que é, Cretes, que é isso? Fédon, segundo os atenienses, é o navio em que outrora Teseu levou para Creta as duas septenas de jovens, moços e moças, que ele salvou, salvando-se também. Nessa ocasião, segundo contam, prometeram a Apolo enviar anualmente uma deputação a Delo, no caso de se salvarem, e até hoje todos os anos vão em Romaria Divindade. Desde o início dos preparativos da viagem, determina a lei que se proceda à purificação do burgo, não sendo permitido executar ninguém por crime público antes de chegar a Delo o navio e retornar de lá. Por vezes esse prazo fica muito dilatado, quando os ventos são adversos. O início da peregrinação é contado a partir do momento em que o sacerdote de Apolo coroa a popa do navio, o que se deu, conforme disse, na véspera do julgamento. Esse o motivo de ter estado Sócrates tanto tempo na prisão, desde o julgamento até a morte. E que Crates, e as condições em que morreu, fedam? Quais foram suas palavras? Como se, ouvem tudo? Quais dos seus familiares se encontravam ao seu lado? Ou as autoridades não, permitiram que entrassem, vindo ele a morrer privado de assistência dos amigos? Fedam, de forma alguma, vários estiveram presentes, em grande número, mesmo. E que Crates, então, procura contar-nos com a maior exatidão possível como tudo se passou, no caso de dispores de folga. Fedam, disponho, sim, e vou tentar expor-vos o que se deu. Para mim, nada é tão agradável como recordar-me de Sócrates, ou seja, quando falo nele, ou quando ouço alguém falar a seu respeito. E que Crates, pois podes ter a certeza, Fedam, de que teus ouvintes estão nessas mesmas condições. Esforça-te, portanto, para contar o caso com todas as minúcias. Fedam, era por demais estranho o que eu sentia junto dele. Não podia lastimá-lo, como o faria perto de um ente querido no trance derradeiro. O homem me parecia felicíssimo, e que Crates, tanto nos gestos como nas palavras, reflexo exato da intrepidez e da nobreza com que se despedia da vida. Minha impressão naquele instante foi que sua passagem para o Hades não se dava sem disposição divina, e que, uma vez lá chegando, sentir-se-ia tão venturoso com os que mais o foram. Por isso mesmo, não me dominou nenhum sentimento de piedade, o que seria natural na presença de um moribundo. Também não me sentia alegre, como costumava ficar em nossa prática sobre filosofia. Sim, porque toda a nossa conversa girou em torno de temas filosóficos. Era um estado difícil de definir, misto e insólito de alegria e tristeza, por lembrar-me de que ele iria morrer dentro de pouco. As mais pessoas presentes se encontravam em condições quase idênticas, umas rindo, outras chorando, principalmente Apolodoro. Conheces o homem e é? Sabes como ele é? E que é Crates, sem dúvida? Fédon, pois desse jeito se comportou o tempo todo. Eu também, fiquei muito abalado, a mesma coisa passando-se com os outros. E que é Crates, e quem se achava lá? Fédon. Fédon, além do mencionado Apolodoro, seus conterrâneos escritóbulo e o pai, Hermógenes, Epígenes, Esquines e Antístenes. Ctesipo de Piana também esteve presente, Minéxeno e mais alguns da mesma região. Se não me engano, Platão se achava doente. E que é Crates, e havia também estrangeiros. Fédon, sim, os Tebanos Címias, Cedes e Fedondes. E de Mégara, Euclides e Térpcio. E que é Crates, nesse caso, Aristipo e Cliombroto também estiveram com ele. Fédon, não. Falaram que se encontravam em Gina. E que é Crates, havia mais alguém? Fédon, creio que eram só esses. E que é Crates, e depois? Quais foram os discursos a que te referiste? Fédon, vou esforçar-me para contar tudo do começo. Tal como na véspera, todos os dias visitávamos Sócrates, e desde a manhãzinha íamos encontrar-nos no tribunal em que se deu o julgamento. Fica perto da cadeia. Ali esperávamos, conversando até que a cadeia abrisse, pois não costumam abri-la muito cedo. Porém logo que isso se dava, corríamos para junto de Sócrates e quase sempre passávamos com ele o dia todo. Nessa manhã reunimos-nos mais cedo, porque na tarde anterior, ao nos retirarmos da prisão, soubemos que o navio chegara de dê-lo. Por isso, combinamos encontrar-nos o mais cedo possível no lugar habitual. Ao chegarmos, o porteiro que costumava receber-nos veio ao nosso encontro para dizer que esperássemos fora e não entrássemos sem que ele nos avisasse. Neste momento, nos disse, os onze estão tirando os ferros de Sócrates e lhe comunicam que hoje ele terá de morrer. Depois de algum tempo, voltou para dizer que entrássemos. Ao penetrarmos no recinto, encontramos Sócrates, que acabava de ser aliviado dos ferros, e Xantipa, conhece-la de certo, com o filho pequeno, sentada junto do marido. Ao ver-nos, começou Xantipa a lhe estimar-se e clamar como de hábito nas mulheres, dizendo, Pela última vez, Sócrates, teus amigos conversarão contigo, e tu com eles. Virando-se para Críton, Sócrates lhe disse, Críton, leva-a para casa. Para isso, alguns dos homens de Críton a retiraram, não cessando ela de gritar e debater-se. Sócrates, de seu lado, sentado no catre, dobrou a perna sobre a coxa e começou a fricioná-la duro com a mão, ao mesmo tempo que dizia, Como é extraordinário, senhores, o que os homens denominam prazer, e como se associa admiravelmente com o sofrimento, que passa, aliás, por ser o seu contrário. Não gostam de ficar, juntos no homem, mal alguém persegue e alcançam deles, de regra é obrigado a apanhar o outro, como se ambos, com serem dois, estivessem ligados pela cabeça. Quer parecer-me, continuou, que se Exopo houvesse feito essa observação, não deixaria de compor uma fábula, resolvendo os eus por termo as suas dissensões contínuas, e não o conseguindo, uniu-os pela extremidade. Por isso, sempre que alguém alcançam deles, o outro lhe vem no rastro. Meu caso, é parecido. Após o incômodo da perna causada pelos ferros, segue-se-lhe o prazer. Nesta altura, falou-se-bês. Por Zeus, Sócrates, disse, foi bom que me lembrasses. Diversas pessoas já me têm falado a respeito dos poemas que escreveste, aproveitando as fábulas de Exopo, e do hino em louvor de Apolo. Anteontem mesmo, o poeta Eveno me interpelou sobre a razão de compor esverso desde que te encontras aqui, o que antes nunca fizeras. Se te importa deixar-me em condições de responder a Eveno quando ele voltar a falar-me a esse respeito, e tenho certeza de que o fará, instruí-me sobre o que deverei dizer-lhe. Então disse-lhe a verdade, cedês, replicou Sócrates. Que não me movia o desejo de fazer-lhe concorrência nem aos seus poemas, quando compus os meus, o que, aliás, tentativa para rastrear o significado de uns sonhos e cumprir, assim, minha obrigação, no sentido de saber se era essa a modalidade de música que me recomendavam com insistência. É o seguinte, muitas, e muitas vezes em minha vida pregressa, sob formas diferentes me apareceu um sonho, porém dizendo sempre a mesma coisa. Sócrates, me falava, compõe música e a executa. Até agora eu, estava convencido de ser justamente o que eu fizera a vida toda ao que o sonho me insinuava e concitava a fazer, a maneira de como costumamos estimular os corredores. Desse mesmo modo, o sonho me exortava a prosseguir em minha prática habitual, a compor música, por ser a filosofia a música mais nobre e a ela eu dedicar-me. Agora, porém, depois do julgamento e por haver o festival do Deus adiado minha morte, perguntei a mim mesmo se a música que com tanta insistência o sonho me mandava compor não seria essa espécie popular, tendo concluído que o que importava não era desobedecer ao sonho, porém fazer o que ele me ordenava. Seria mais seguro cumprir essa obrigação antes de partir e compor poemas em obediência ao sonho. Assim, comecei por escrever um hino em louvor à divindade cuja festa então se celebrava. Depois da divindade, considerando que quem quiser ser poeta de verdade terá de compor mitos e não palavras, por saber-me incapaz de criar no domínio da mitologia, recorri às fábulas de Esopo que eu sabia de cor e tinha mais a mão, havendo versificado as que me ocorreram primeiro. Isso, se des, é o que deverais dizer a Eveno. Apresenta-lhe, também, saudações de minha parte, acrescentando que, se ele for sábio, deverá seguir-me quanto antes. Parto, ao que parece, hoje mesmo. Assim os determinam os atenienses. Simas exclamou. Que conselho, Sócrates, mandas dar a Eveno. Tenho estado bastantes vezes com o homem, e por tudo que sei dele, não terá grande desejo de aceitar-te a indicação. Como assim? Perguntou ele. Eveno não é filósofo? Penso que é, retrucou Simas. Nesse caso, terá de aceitá-la, tanto Eveno como quem quer que se aplique dignamente a esse estudo. O que é preciso em não entregar violência contra si próprio? Dizem que isso não é permitido. Assim falando, sentou-se e apoiou no chão os pés, permanecendo nessa posição, daí por diante, durante todo o tempo da conversa. Nessa altura Cebes o interpelou. Por que disseste, Sócrates, que não é permitido a ninguém empregar violência contra si próprio, se, ao mesmo tempo, afirmas que o filósofo deseja ir após de quem morre? Como, Cebes? Nunca ouvistes nada a esse respeito, Tuicímias, quando convivestes com o Filolau? Ouvi, Sócrates, porém muito pela rama. Sobre isso eu também só posso falar de outiva, porém nada me impede de comunicar-vos o que sei. Talvez, mesmo, seja quem se encontra no ponto de migrar para outro mundo que compete investigar acerca dessa viagem e dizer como será preciso imaginá-la. Que melhor coisa se poderá fazer para passar o tempo até só o baixar? Qual o motivo, então, Sócrates, de dizerem que a ninguém é permitido suicidar-se? De fato, sobre o que me perguntaste, ouvi Filolau afirmar, quando esteve entre nós, e também outras pessoas, que não devemos fazer isso. Porém nunca ouvi de ninguém maiores particularidades. Então, o que importa é não desanimares, disse. É possível que ainda venhas a ouvi-las. Talvez te pareça estranho que entre todos os casos, seja este o único simples e que não o comporte como os demais, decisões arbitrárias, segundo as circunstâncias, a saber, que é melhor estar morto do que vivo. E havendo pessoas para quem a morte, de fato, é preferível, não saberás dar a razão de ser vedado aos homens, procurarem para si mesmos semelhante benefício, mas precisarem esperar por benfeitor estranho. Zeus que te entenda. Comentou Sebes em seu dialeto, esboçando-a um sorriso. Aparentemente, continuou Sócrates, isso carece de lógica, mas o fato é que tem a sua razão de ser. Aquilo dos mistérios, de que nós, homens, nos encontramos numa espécie de cárcere que nos é vedado abrir para escapar, afigura-me de peso e anda fácil de entender. Uma coisa, pelo menos, sebes, me parece bem anunciada. Que os deuses são nossos guardiães, e nós, homens, propriedade deles. Aceitas esse ponto? Perfeitamente, respondeu Sebes. Tu também, continuou, na hipótese de algum dos teus escravos por termo à vida, sem que lhes houvesse dado a entender que estavas de acordo em que se matasse, não te aborrecerias com ele, e se fosse possível, não o punirias. Sem dúvida, respondeu. Por conseguinte, não acho absurdo ninguém poder matar-se sem que a divindade o coloque nessa contingência, como é o nosso caso agora. Essa parte, observou Sebes, também me parece razoável. Porém o que afirmaste, antes, sobre a disposição do filósofo para morrer, é um verdadeiro contrassenso, Sócrates, se estiver certo o que dissemos há pouco, que Deus cuida de nós e que somos propriedades dele. Que os indivíduos mais sábios sim surjam contra a semelhante tutela e procurem evitá-la, quando a exercem, precisamente, os deuses, os melhores dirigentes, é o que não chega a compreender. Pois ninguém ousará dizer que saberá cuidar melhor de si mesmo, uma vez em liberdade. Um, o indivíduo insensato poderia raciocinar dessa maneira, por achar bom fugir do amo, sem considerar que não se deve fugir do bem, mas ficar junto dele o maior tempo possível. Foge por, carecer de senso. O indivíduo inteligente, pelo contrário, só deseja continuar junto de quem lhe seja superior. Por isso, Sócrates, o certo é, precisamente, o oposto do que foi dito há pouco. Aos sábios é que fica bem surgir-se contra a ideia da morte, e aos insensatos, exultar ante essa perspectiva. Ao ouvi-o assim falar, quis parecer-me que Sócrates se alegrava com a agudeza de Sebes. Depois, voltando-se para nosso lado, falou. Sebes anda sempre a cata de argumentos, sem aceitar de pronto a opinião dos outros. Ao que Simas disse, porém quer parecer-me, Sócrates, que há bastante senso nas palavras de Sebes. Não se compreende, de fato, que indivíduos verdadeiramente sábios fujam de amos melhores do que eles e se alegrem com essa liberdade. A meu ver, o argumento de Sebes vai dirigido contra ti, por aceitares a ligeira ideia de deixar-nos, e também aos amos cuja superioridade és o primeiro a proclamar. Tens razão, assentiu. Pelo que vejo, sóis de parecer que preciso defender-me dessa acusação, como o fiz no tribunal. Perfeitamente, respondeu Simas. Pois que seja, anuiu. Vejamos se diante de vos outros minha defesa saíra mais convincente do que a feita na frente dos juízes. O fato, Simas e Sebes, prosseguiu, é que se eu não acreditasse, primeiro, que vou para junto de outros deuses, sábios e bons, e, depois, para o lugar de homens falecidos muito melhores do que os daqui, cometeria uma grande erro por não me insurgir contra a morte. Porém pode esfiar que espero juntar-me a homens de bem. Sobre esse ponto não me manifesto com muita segurança, mas no que entende com minha transferência para junto de deuses que são excelentes amos. Se há o que eu defenda com convicção é precisamente isso. Esse motivo de não me revoltar é a ideia da morte. Pelo contrário, tenho esperança de que alguma coisa há para os mortos, e, de acordo com a antiga tradição, muito melhor para os bons do que para os maus. Como assim, Sócrates? Perguntou Simas. Com semelhante convicção queres deixar-nos sem nula dar a conhecer? Eu, pelo menos, acho que se trata de algo de grande relevância para nós todos. Ao mesmo tempo, com isso farás de a tua defesa, se com o que disseres conseguires convencernos. É o que vou tentar, assentiu. Porém primeiro vejamos o que o nosso Críton há tanto tempo quer dizer-me. Trata-se apenas do seguinte, Sócrates, falou Críton. É que há muito bem insistido comigo a pessoa encarregada de dar-te o veneno, para avisar-te de que deves conversar o menos possível. Conversa muito animada esquenta, é o que ele afirma, e isso prejudica a ação da droga. Do contrário, já tem acontecido precisar tomar duas ou três doses quem se comporta desse jeito. E Sócrates? Manda passear. Disse. E que prepare dose dupla, e até tripla, se for preciso. Eu já sabia mais ou menos o que irias responder, observou Críton. Mas o homem, não me dava sossego. Deixa-o, disse ele. E agora, juízes, pretendo expor-vos as razões de estar convencido de que o indivíduo que se dedicou a vida inteira à filosofia, terá de mostrar-se confiante na hora da morte, pela esperança de vir a participar, depois de morto, dos mais valiosos bens. Como poderá ser dessa maneira, se me excebes, é o que tentarei explicar-vos? Embora os homens não o percebam, é possível que todos os que se dedicam verdadeiramente à filosofia, a nada mais aspirem do que a morrer e estarem mortos. Sendo isso um fato, seria absurdo, não fazendo outra coisa ao filósofo toda a vida, ao chegar esse momento, em surgir-se contra o que ele mesmo pedira com tal empeno e em pós do que sempre se afanara. Simias, então, rindo por Zeus, Sócrates, interrompeu. Fizeste-me rir, em que pês a minha falta de disposição para isso? O que penso é que, se os homens te ouvissem discorrer dessa maneira, achariam certo o que se diz dos filósofos, e nesse ponto contariam com a aprovação de nossa gente, que em verdade eles vivem a morrer, sabendo perfeitamente o que outra coisa não merecem. E só diriam a verdade, Simias, exceto no que se refere a estarem cientes desse ponto, pois, de fato, não sabem de que modo o verdadeiro filósofo deseja a morte, nem como pode vir a alcançá-la. Porém deixemos essa gente de lado e perguntemos a nós mesmos se acreditamos que a morte seja alguma coisa. Sem dúvida, respondeu Simias. Que não será senão a separação entre a alma e o corpo. Morrer, então, consistirá em apartar-se da alma ao corpo, ficando este reduzido a si mesmo e, por outro lado, em libertar-se do corpo à alma e isolar-se em si mesma. Ou será a morte outra coisa? Não, é isso, precisamente, confirmou. Considera agora, meu caro, se pensas como eu. Estou certo de que desse modo ficaremos conhecendo melhor o que nos propomos investigar. És de opinião que seja próprio do filósofo esforçar-se para a aquisição dos pretensos prazeres, tal como comer e beber? De forma alguma, Sócrates, replicou Simias. E como relação aos prazeres do amor? A mesma coisa. E os demais prazeres, que entendem com os cuidados do corpo? És de parecer que lhes atribuo algum valor? A posse de roupas vistosas, ou de calçados e toda a sorte de ornamentos do corpo, que tal achas? Eles os apreciam ou os desprezam no que não for de estrita necessidade? Eu, pelo menos, respondeu, sou de parecer que o verdadeiro filósofo os despreza. Sendo assim, continuou, não achas que, de modo geral, as preocupações dessa pessoa, não visam ao corpo, porém tendem, na medida do possível, a afastar-se dele para aproximar-se da alma? É também o que eu penso. Nisto, por conseguinte, antes de mais nada, é que o filósofo se diferencia dos demais homens, no empenho de retirar quanto possível a alma na companhia do corpo. Evidentemente. Essa é a razão, simes, de, na opinião da maioria dos homens, não merecer viver o indivíduo a quem nada disso é agradável e que não se importa com tais práticas, por achar-se muito mais perto da condição de morto e por não dar a menor importância aos prazeres alcançados por intermédio do corpo. Tens razão. E como referência à aquisição do conhecimento, O corpo constitui ou não constitui obstáculo, quando chamado para participar da pesquisa. O que digo é o seguinte. A vista e o ouvido asseguram aos homens alguma verdade? Ou será certo que os poetas não se cansam de afirmar que nada vemos nem ouvimos com exatidão? Ora, se esses dois sentidos corpóreos não são nem exatos nem de confiança, que diremos dos demais, em tudo inferiores aos primeiros? Não pensas desse modo? Perfeitamente, respondeu. Então, perguntou, quando é que a alma atinge a verdade? É fora de dúvida que, desde o momento em que tenta investigar algo na companhia do corpo, vê-se lograda por ele. Tens razão. E não é no pensamento, se tiver de ser de algum modo, que algo da realidade se lhe patenteia. Perfeitamente. Ora, a alma pensa melhor quando não tem nada disso a perturbá-la, nem a vista nem o ouvido, nem dor nem prazer de espécie alguma, e concentrada ao máximo em si mesma, dispensa a companhia do corpo, evitando tanto quanto possível qualquer comércio com ele, e esforça-se por apreender a verdade. Certo. E não é nesse estado que a alma do filósofo despreza o corpo e dele foge, trabalhando por concentrar-se em si própria. Evidentemente. E com relação ao seguinte, simias, afirmaremos ou não que o justo em si mesmo seja alguma coisa? Afirmaremos, sem dúvida, por Zeus. E também o belo em si Rubem. Também. E há algum dia já percebeste com os olhos qualquer deles? Nunca, respondeu. Ou por intermédio de outro sentido corpóreo. Refiro-me a tudo. Grandeza, saúde, força e o mais que for, numa palavra, a essência de tudo o que existe, conforme a natureza de cada coisa. É por intermédio do corpo que percebemos o que neles há de verdadeiro, ou tudo se passará da seguinte maneira. Quem de nós ficar em melhores condições de pensar em si mesmo mais exatamente possível o que se propõe examinar, não é esse que estará mais perto do conhecimento de cada coisa. Ou não. Perfeitamente. Ser o corpo fator de perturbação para a alma e impedi-la de alcançar a verdade e o pensamento, sempre que a ele se associa? Não será, simias, esse, indivíduo, se houver alguém em tais condições, que alcançara o conhecimento do ser. Tens toda razão, Sócrates, respondeu simias. Por tudo isso, continuou, é natural nascer no espírito dos filósofos autênticos certa convicção que os leva a discorrer entre eles mais ou menos nos seguintes termos. Há de haver para nós outros algum atalho direto, quando o raciocínio nos acompanha na pesquisa. Porque enquanto tivermos corpo e nossa alma se encontrar atolada em sua corrupção, jamais poderemos alcançar o que almejamos. E o que queremos, declaremo-lo de uma vez por todas, é a verdade. Não tem conto os embaraços que o corpo nos apresta, pela necessidade de alimentar-se, sem falarmos nas doenças intercorrentes, que são outros empecilhos na caça da verdade. Com, amores, receios, cupidez, imaginações de toda espécie e um sem número de banalidades, a tal ponto ele nos satura, que, de fato, como se diz, por sua causa jamais conseguiremos alcançar o conhecimento do quer que seja. Mas, ainda, guerras, batalhas, dissensões, suscita-as exclusivamente o corpo com seus apetites. Outra causa não tem as guerras senão o amor do dinheiro e dos bens que nos vemos forçados a adquirir por causa do corpo, visto sermos obrigados a servi-lo. Se carecermos devagar para nos dedicarmos à filosofia, a causa é tudo isso que enumeramos. O pior é que, mal conseguimos alguma trégua e nos dispomos a refletir sobre o determinado ponto, na mesma hora o corpo intervém para perturbar-nos de mil modos, causando tumulto e inquietude em nossa investigação, até deixar-nos inteiramente incapazes de perceber a verdade. Por outro lado, ensina-nos a experiência que, se quisermos alcançar o conhecimento puro de alguma coisa, teremos de separar-nos do corpo e considerar apenas com a alma como as coisas são em si mesmas. Só nessas condições, ao que parece, é que alcançaremos o que desejamos e do que nos declaramos amorosos, a sabedoria, isto é, depois de mortos, conforme nosso argumento indica, nunca enquanto vivermos. Ora, se realmente, na companhia do corpo não é possível obter o conhecimento puro do que quer que seja, de duas uma terá de ser, ou jamais conseguiremos adquirir esse conhecimento, ou só o faremos depois de mortos, pois só então a alma se recolherá em si mesma, separada do corpo, nunca antes disso. Ao que parece, enquanto vivermos, a única maneira de ficarmos mais perto do pensamento, é abstermos-nos o mais possível da companhia do corpo e de qualquer comunicação com ele, salvo estritamente necessário, sem nos deixarmos saturar de sua natureza sem permitir que nos macule, até que a divindade nos venha a libertar. Puros, assim, e livres da insanidade do corpo, com toda a probabilidade nos uniremos a seres iguais a nós e reconheceremos por nós mesmos o que for extremo e de impurezas. É nisso, provavelmente, que consiste a verdade. Não é permitido ao impuro entrar em contato com o puro. Eis aí, meu caro Címias, quero crer, o que necessariamente pensam entre si e conversam uns com os outros os verdadeiros amantes da sabedoria. Não é esse, também, o teu modo de pensar? Perfeitamente, Sócrates. Por conseguinte, companheiro, continuou Sócrates, se tudo isso estiver certo, há muita esperança de que somente no ponto em que me encontro, e mais em tempo algum, é que alguém poderá alcançar o que durante a vida constitui nosso único objetivo. Por isso, a viagem, que me foi agora imposta deve ser iniciada com uma boa esperança, o que se dará também com quantos tiverem certeza de achar-se com a mente preparada e, de algum modo, pura. Isso mesmo, observou Címias. E purificação não vem a ser, precisamente, o que dissemos antes, separar do corpo, quanto possível, a alma, e habituá-la a concentrar-se e a recolher-se a si mesma, a afastar-se de todas as partes do corpo e a viver, agora e no futuro, isolada quanto possível e por si mesma, e como que libertada dos grilhões do corpo. É muito certo, respondeu. E o que denominamos morte, não será a liberação da alma e seu apartamento do corpo. Sem dúvida, tornou a falar. E essa separação, como dissemos, os que mais se esforçam por alcançá-la e os únicos a consegui-la não são os que se dedicam verdadeiramente à filosofia, e não consiste toda a atividade dos filósofos na libertação da alma e na sua separação do corpo. Exato. Sendo assim, como disse no começo, não seria ridículo preparar-se alguém a vida inteira para viver o mais perto possível da morte, e revoltar-se no instante em que ela chega. Ridículo, como não? Logo, Simias, continuou Sócrates, os que praticam verdadeiramente a filosofia, de fato se preparam para morrer, sendo eles, de todos os homens, os que menos temor revelam a ideia da morte. Basta considerarmos o seguinte, se de todo jeito eles desprezam o corpo e desejam, acima de tudo, ficar sós com a alma, não seria o cúmulo do absurdo. Mostrar medo e revoltar-se no instante em que isso acontecesse, em vez de partirem contentes para onde esperam alcançar o que a vida inteira tanto amara, sim, pois eram justamente isso. Amantes da sabedoria, amantes da sabedoria, e ficar livres para sempre da companhia dos que os molestavam? Como? Amores humanos, ante a perda de amigos, esposas e filhos, tem levado tanta gente a baixar voluntariamente, ao Hades, movidos apenas da esperança de lá reverem objeto de seus anelos e de com eles conviverem. No entanto, quem ama de verdade a sabedoria, e mais, está firmemente convencido de que em parte alguma poder encontrá-la não ser no Hades, haverá de insurgir-se contra a morte, em vez de partir contente para lá. Sim, é o que teremos de admitir, meu caro, se se tratar de um verdadeiro amante da sabedoria. Pois este há de estar firmemente convencido de que a não ser lá, em parte alguma poderá encontrar a verdade em toda a sua pureza. Se as coisas se passam realmente como acabo de dizer, não seria dar prova de insensatez temer a morte semelhante indivíduo? Sem dúvida, por Zeus, foi a sua resposta. Por consequência, continuou, ao vires um homem revoltar-se no instante de morrer, não será isso prova suficiente de que não trata de um amante da sabedoria, porém amante do corpo. O indivíduo nessas condições, também será, possivelmente, amante do dinheiro ou da fama, se não o for de ambos ao mesmo tempo. É exatamente como dizes, respondeu. E a virtude denominada coragem, Simis, prosseguiu, não assenta maravilhosamente bem nos indivíduos com essa disposição. Sem dúvida, respondeu. E a temperança, o que todo mundo chama temperança, não deixar-se dominar pelos apetites, porém desprezá-los e revelar moderação, não será qualidade apenas das pessoas que em grau eminentíssimo desdenham do corpo e vivem para a filosofia? Necessariamente, foi a resposta. Se considerares, prosseguiu, nos outros homens a coragem e a temperança, há as de achá-las mais do que absurdas. Como assim, Sócrates? Ignoras porventura, lhe disse, que na opinião de toda gente a morte se inclui entre os denominados males. Sei disso, respondeu. E não é pelo medo de um mal ainda maior que enfrentam a morte esses indivíduos corajosos, quando a enfrentam. Certo. Logo, é por medo e temor que os homens são corajosos, com exceção dos filósofos, muito embora se nos afigure paradoxal ser alguém corajoso por temor e pusilanimidade. Perfeitamente. E com os moderados desse tipo, não se passará a mesma coisa, isto é, serem moderados por algum desregramento. E com quanto asseveremos não ser isso possível, é o que se dá, realmente, com a temperança balofa dessa gente. De medo, apenas, de se privarem de certos prazeres por eles cobiçados, quando se abstém de alguns é porque outros o dominam. E embora, chamem temperança o ser vencido pelos prazeres, o que se dá com todos é que o domínio sobre alguns prazeres se faz à custa de servirem a outros, o que vem a ser muito parecido com o que há pouco declarei, de ser, de algum modo, a intemperança que os deixa temperantes. Parece que é assim mesmo. Mas, meu bem-aventurado Cíneas, essa não é a maneira de alcançar a virtude, trocar uns prazeres por outros, tristezas, ou temores por temores de outras espécies, como trocamos em miúdos moeda de maior valor. Só há uma moeda verdadeira, pela qual tudo isso deva ser trocado. A sabedoria. E só por troca com ela, ou com ela mesma, é que em verdade se compra ou se vende tudo isto. Coragem, temperança e justiça, numa palavra, a verdadeira virtude, a par da sabedoria, pouco importando que se lhe associem ou delas se afastem prazeres ou temores e tudo o mais da mesma natureza. Separadas da sabedoria e permutadas entre si, todas elas não são mais do que sombra de virtude, servisem toda linha e sem nada possuírem de verdadeiro nem são. A verdade em si consiste, precisamente, na purificação de tudo isso, não passando a temperança, a justiça, a coragem e a própria sabedoria de uma espécie de purificação. É muito provável que os instituidores de nossos mistérios não fossem falhos de merecimento e que desde muitos nos quisessem dar a entender por meio de sua linguagem obscura que a pessoa não iniciada nem purificada, ao chegar ao Hades vai para um Lamassal, ao passo que o iniciado e puro, ao chegar lá passa a morar com os deuses. Porque, como dizem os que tratam dos mistérios, muitos são os portadores de Tirso, porém pouquíssimos os verdadeiros inspirados. E no meu modo de entender, são estes, apenas, os que se ocuparam com a filosofia, em sua verdadeira acepção, no número dos quais procurei incluir-me, esforçando-me nesse sentido, por todos os modos, a vida inteira e na medida do possível sem nada negligenciar. Se trabalhei como seria preciso e tirei disso algum proveito, é o que com segurança ficaremos sabendo no instante de lá chegarmos, se Deus quiser, e dentro de pouco tempo, segundo creio. Eis aí, Simeas e Cebes, minha defesa, a razão da apartar-me nem revoltar-me, por estar convencido de que tanto lá como aqui encontrarei companheiros e mestres excelentes. O vulgo não me dará crédito, porém se a minha defesa vos pareceu mais convincente do que aos meus juízes atelienses, é tudo o que posso desejar. Depois de haver Sócrates, assim falado, Cebes tomou a palavra e disse, Sócrates, tudo o que a alma, dificilmente os homens poderão acreditar que, uma vez separada do corpo, venha a ela a subsistir em alguma parte, por destruir-se e desaparecer no mesmo dia em que o homem fenece. No próprio instante em que ele sai do corpo e dele sai, dispersa-se como um sopro ou fumaça, e vola-se, deixando, em consequência de existir em qualquer parte. Porque, se ela se recolhesse augures a si mesma, livre dos males que há pouco enumeraste, haveria grande e doce esperança de ser verdade, Sócrates, tudo o que disseste. Mas o fato é que se faz mistério de não pequeno poder de persuasão e de muitos argumentos para demonstrar que a alma subsista depois da morte do homem e que conserva alguma atividade e pensamento. Tens razão, Cebes, respondeu Sócrates. Mas que podemos fazer? Não queres examinar mais de espaço essa questão, para ver se as coisas, realmente, se passam desse modo? Eu, pelo menos, respondeu Cebes, ouvirei de muito bom grado o que disseres a esse respeito. Estou certo de que desta vez, continuou Sócrates, quem nos ouvir, mas que seja algum comediógrafo, não poderá dizer que só digo baboseiras e nunca me ocupo com coisa de interesse. Se estiveres de acordo, investigaremos esse ponto. Estudem-lo, pois, sob o seguinte aspecto, se as almas dos mortos se encontram ou não se encontram no Hades. Conforme a antiga tradição, que ora me ocorre, as almas lá existentes foram daqui mesmo e para cá deverão voltar, renascendo os mortos. A ser assim, e se os vivos nascem dos mortos, não terão de estar lá mesmo nossas almas. Pois não poderiam renascer se não existissem, vindo a ser essa, justamente a prova decisiva, no caso de ser possível deixar manifesto que os vivos, de outra parte não procedem senão dos mortos. Se isso não for verdade, teremos de procurar outro argumento. Isso mesmo, disse Sebês. Para deixar a questão mais fácil de entender, observou, não te limites a considerá-la com relação aos homens, porém estende ao conjunto dos animais e das plantas, numa palavra, a tudo o que nasce, a fim de vermos se cada coisa não se origina exclusivamente do seu contrário, onde quer que se verifique essa relação, tal como no caso do Belo, que tem como contrário o feio, no do justo e do injusto e em outro exemplos, que se poderiam enumerar. Investiguemos, então, se é forçoso que tudo o que tem algum contrário de nada mais possa originar-se a não ser desse mesmo contrário. Por exemplo, para ficar grande alguma coisa, é preciso que antes fosse pequena, sem o que não poderia aumentar. Certo. E para diminuir, não é preciso ser maior, para depois vir a ficar pequena? Exatamente, respondeu. Assim, do mais forte nasce o mais fraco e do moroso, o rápido. Sem dúvida. E então? Se alguma coisa piora, é porque antes era melhor, como terá sido antes injusta para poder tornar-se justa. Como não? E agora? Não é próprio dessa oposição universal haver dois processos de nascimento, o que vai de um contrário para o outro, e o de sentido inverso, deste último para aquele. Entre. Pois a maior é menor, a crescimento e diminuição, razão porque dizemos que uma delas cresce e a outra diminui. É certo, respondeu. Vale o mesmo para a combinação e a decomposição, o resfriamento e o aquecimento, e para as demais oposições do mesmo tipo. E embora nem sempre tenhamos para todas elas designação apropriada, é forçoso nesses casos ser idêntico o processo, de forma que cada coisa cresce à custa de outra, sendo recíproca a geração entre elas. Sem dúvida, observou. E então? Prosseguiu. Viver não comporta um contrário, tal como se dá com a vigília e o sono. Perfeitamente. Qual é? Estar morto, foi a resposta. Sendo assim, cada um desses estados provém do outro, visto serem contrários, havendo entre ambos um processo recíproco de geração. Como não? Vou falar de um dos pares de contrários a que me referi há pouco, disse Sócrates, e de suas respectivas gerações. Tu te manifestarás a respeito do outro. Denomino primeiro, vigília, e sono. Da vigília nasce o sono, e vice-versa. Do sono, a vigília, tendo um dos processos o nome de acordar e o outro ou de dormir. Isso te basta, perguntou, ou não? Perfeitamente. É tua agora a vez, prosseguiu, de falar a respeito da vida e da morte. Não disseste, que estar vivo é o contrário de estar morto. Disse. E que um é gerado do outro. Também. Que é, então, o que provém do vivo? O morto, respondeu. E do morto, voltou a falar, o que se origina, será forçoso convir que é o vivo. Sendo assim, se bês, do que está morto provém os homens e tudo o que tem vida. É evidente, respondeu. Logo, continuou, nossas almas estão no Hades. Parece que sim. E desses dois processos correlativos, um não nos é manifesto, pois o ato de morrer é bem visível, não é isso mesmo? Sem dúvida, respondeu. O que faremos, então? Perguntou. Não atribuiremos a esse processo de geração o seu contrário, ou admitiremos que nesse ponto a natureza é manca? Não será preciso aceitarmos, um processo gerador oposto ao de morrer? Sem dúvida nenhuma, respondeu. Qual? Reviver. Logo, continuou Sócrates, se o reviver é um fato, terá de ser uma geração no sentido dos mortos para os vivos, a revivescência. Perfeitamente. Desse modo, ficamos também de acordo que tanto os vivos provêm dos mortos, como os mortos dos vivos. Sendo assim, quer parecer-me que apresentamos um argumento bastante forte para afirmar que as almas dos mortos terão necessariamente de estar em alguma parte, de onde voltam a viver. A meu parecer, Sócrates, replicou, é a conclusão forçosa de tudo que admitimos até aqui. Observa também, Cedes, continuou, que não chegamos a esse acordo aereamente, segundo me parece. Porque se um desses processos não fosse compensado pelo seu contrário, girando, por assim dizer, em círculo, mas sempre se fizesse a geração em linha reta, de um dos contrários para o seu oposto, sem nunca voltar desta paraquilo, nem andar em sentido inverso. Fica sabendo que tudo acabaria numa forma única e ficaria num só estado, cessando, por isso mesmo, a geração. Como assim? Perguntou. Não é difícil compreender o sentido de minhas palavras. No caso, por exemplo, desistir o sono, porém sem haver o correspondente despertar do que estiver dormindo, bem sabes que acabaria por transformar em banalidade a fábula de Odimion, a qual não seria percebida em parte alguma, porque tudo o mais ficaria como ele, num sono universal. E se todas as coisas se misturassem, sem virem a separar-se, dentro de pouco tempo seria um fato aquilo de anaxógaras. A confusão geral. A mesma coisa se daria, amigo sebes, se viesse a perecer quanto participa da vida, e, depois de morto, se conservasse sempre no mesmo estado, sem nunca renascer. Não seria inevitável vir tudo a ficar morto e nada mais viver? Se o que é vivo provém de algo diferente da morte e acaba por morrer, como evitar que tudo acabe por desaparecer na morte? Não há meio, Sócrates, respondeu sebes, segundo penso, quer parecer-me que te assiste toda razão. A mim também, sebes, continuou, se me afigura muito certo, não havendo possibilidade de engano da nossa parte, pois ficamos de acordo nesse ponto. Sim, o reviver é um fato, os vivos provém dos mortos, as almas dos mortos existem, sendo melhor a sorte das boas e pior a das más. É também, Sócrates, voltou sebes a falar, o que se conclui daquele outro argumento, se for verdadeiro, que costumas apresentar, sobre ser reminiscência e o conhecimento, conforme o qual nós devemos forçosamente, ter aprendido num tempo anterior de que nos recordamos agora, o que seria impossível, se nossa alma não preexistisse ao Gúris, antes de assumir a forma humana. Isso vem provar que a alma deve ser algo imortal, porém sebes, interrompeu-se em Yes, que provas há sobre isso? Aviva-me a memória, pois não me lembro agora quais sejam. Bastará uma, respondeu sebes, eloquentíssima, interrogando os homens, se as perguntas forem bem conduzidas, eles darão por si mesmos respostas acertadas, o de que não seriam capazes, se já não possuíssem o conhecimento e a razão reta. Depois disso, se os pusermos diante de figuras geométricas, ou coisas do mesmo gênero, ficará demonstrado a saciedade que tudo realmente se passa desse modo. Se isso não basta, se me as, interveio Sócrates, para convencerte, vê-se considerando a questão por outro prisma, chegarás a concordar conosco. Dúvidas que seja apenas recordar o que denominamos aprender. Não direi que duvide, respondeu símias. O que eu quero é justamente isso sobre o que discutimos, recordar-me. Com a exposição de cedês, cheguei quase a relembrar-me e convencer-me. Não obstante, gostaria de saber como vais desenvolver o tema. Eu, deste modo, replicou. Num ponto estamos de acordo, que para recordar-se alguém de alguma coisa, é preciso ter tido antes o conhecimento dessa coisa. Perfeitamente, respondeu. E não poderemos declarar-nos também de acordo a respeito de mais outro ponto, que o conhecimento alcançado em certas condições tem o nome de reminiscência? Refiro-me ao seguinte, quando alguém vê ou ouve alguma coisa, ou a percebe de outra maneira, e não apenas adquire o conhecimento dessa coisa como lhe ocorre a ideia, de outra que não é objeto do mesmo conhecimento, porém de outro, não teremos o direito de dizer que essa pessoa se recordou do que lhe veio ao pensamento? Como assim? É o seguinte, uma coisa é conhecimento do homem, e outra o da lira. Sem dúvida. E não sabes o que se passa com os amantes, quando vêem a lira, a roupa, ou qualquer outro objeto de uso de seus amados? Reconhecem a lira e formam no espírito a imagem do mansebo, a quem a lira pertence. Reminiscência é isso, ver alguém frequentemente a símias e recordar-se de serbês. Há mil outros exemplos do mesmo tipo. Milhares, por zeus, respondeu símias. Não constitui isso, perguntou, uma espécie de reminiscência. Principalmente, quando se dá com relação a coisa de que poderíamos estar esquecidos, pela ação do tempo ou por falta de atenção. Perfeitamente, respondeu. E então? Não é possível lembrar-se alguém de um homem, ao ver a pintura de um cavalo ou de uma lira, ou então, ao ver o retrato de símias, recordar-se de serbês. Muito possível. E diante do retrato de símias, lembrar-se do próprio símias? Isso também, foi a resposta. E não é certo que em todos esses casos a reminiscência tanto provém dos semelhantes como dos dessemelhantes. Provém, de fato. E no caso de lembrar-se alguém de alguma coisa vista de seu semelhante, não será forçosos perceber essa pessoa se a semelhança é perfeita ou se apresenta alguma falha. Forçosamente, respondeu. Considera, então, se tudo não se passa deste modo. Afirmamos que há alguma coisa que damos o nome de igual. Não imagina a hipótese de que um pedaço de pau ser igual ao outro, nem uma pedra a outra pedra, nem nada semelhante. Refiro-me ao que se acha acima de tudo isso, a igualdade em si. Diremos que existe ou que não existe. Existe, por Zeus, exclamou símias. A maravilha. E que também saberemos o que seja. Sem dúvida, respondeu. E onde formos buscar esse conhecimento? Não foi naquilo a que nos referimos há pouco, à vista de um pau ou de uma pedra e de outras coisas iguais, que nos surgiu a ideia de igualdade, que difere delas. Ou não te parece diferir? Considera também o seguinte. Por vezes, a mesma pedra ou o mesmo leno, sem se modificarem, não te afiguram ora iguais, ora desiguais? Sem dúvida. E então? O igual já se te apresentou alguma vez como desigual, e a igualdade como desigualdade? Nunca, Sócrates. Por conseguinte, continuou, não são a mesma coisa esses objetos iguais e a igualdade em si. De jeito nenhum, Sócrates. Não obstante, disse, foi desses iguais, diferentes da igualdade, que concebeste e adquiriste o conhecimento desta última. Está muito certo que afirmaste que pode ser semelhante àqueles ou de semelhantes. Perfeitamente. Isso, aliás, continuou, é indiferente. Desde que, à vista de um objeto, pensas em outro, seja ou não seja semelhante ao primeiro, necessariamente o que se dá nesse caso é reminiscência. Perfeitamente. E então? Prosseguiu. Que se passa conosco, com relação aos pedaços de pau iguais e a tudo o mais a que nos referimos há pouco? Afiguram-se nos iguais a igualdade em si, ou lhes falta alguma coisa para serem como a igualdade? Ou não falta nada? Falta muito, respondeu. Estamos, por conseguinte, de acordo, que quando alguém vê um determinado objeto diz, O objeto que teno, neste momento diante dos olhos, aspira a ser como outro objeto real, porém fica muito acuim dele, sem conseguir alcançá-lo, visto-lhe ser inferior. Essa pessoa, dizia, ao fazer semelhante observação, tinha necessariamente o conhecimento do objeto com o qual ela disse que o outro se assemelhava, porém era inferior. Forçosamente. E então? Não se passará a mesma coisa conosco, em relação às coisas iguais e à igualdade em si mesma. Sem dúvida nenhuma. É preciso, portanto, que tenhamos conhecido a igualdade antes do tempo em que, vendo pela primeira vez objetos iguais, observamos que todos eles se esforçavam por alcançá-la, porém lhe eram inferiores. Certo. Como também nos declaramos de acordo em que não poderíamos fazer semelhante observação nem ficar em condições de fazê-la, a não ser por meio da vista ou do tato, ou de qualquer outro sentido. Não estabeleço diferenças. De fato, Sócrates, são equivalentes, pelo menos no que respeita ao tema em discussão. De qualquer forma, é por meio dos sentidos que observamos tenderem para a igualdade em si todas as coisas percebidas como iguais, porém sem jamais alcançá-la. Ou que diremos? Isso mesmo. Logo, antes de começarmos a ver, a ouvir, ou a empregar os demais sentidos, já devemos ter adquirido em alguma parte o conhecimento do que seja a igualdade em si, para ficarmos em condições de relacionar com ela as igualdades que os sentidos nos dão a conhecer e afirmar que estas se esforçam por alcançá-la, porém lhes são inferiores. É a consequência necessária, Sócrates, do que foi dito antes. E não é certo que vemos e ouvimos e fazemos uso dos demais sentidos logo após o nascimento. Perfeitamente. Será preciso, então, é o que afirmamos, já termos antes disso o conhecimento da igualdade. Certo. Antes do nascimento, por conseguinte, ao que parece, é que necessariamente o adquirimos. Parece, mesmo. Logo, se o adquirimos antes do nascimento e nascemos com ele, é porque conhecemos antes do nascimento e ao nascer tanto o igual, o maior e o menor, como as demais noções da mesma natureza. Pois tanto é válido nosso argumento para a igualdade como para o belo em si mesmo e o bem em si mesmo, a justiça, a piedade e tudo mais, como disse, a que pusemos a marca de o próprio que é, assim nas perguntas que formulamos como nas respostas apresentadas. A esse modo, adquirimos necessariamente antes de nascer o conhecimento de tudo isso. Certo. E se, depois de adquirido tal conhecimento não o esquecêssemos, desde o nascimento possuiríamos e o conservaríamos toda a vida. Pois conhecer, de fato, consiste apenas no seguinte, conservar o conhecimento adquirido, sem vir nunca a perdí-lo. O que denominamos esquecer, sim, não será precisamente a perda do conhecimento. Não será outra coisa, Sócrates, respondeu. Se, em verdade, segundo penso, antes de nascer já tínhamos tal conhecimento e o perdemos ao nascer, e depois, aplicando nossos sentidos a esses objetos, voltamos a adquirir o conhecimento que já possuíramos num tempo anterior. O que denominamos aprender não será a recuperação de um conhecimento muito nosso? E não estaremos empregando a expressão correta, se dermos a esse processo o nome de reminiscência? Perfeitamente. Pois já se nos revelou como possível, ao percebemos alguma coisa, pela vista ou pelo ouvido, ou por qualquer outro sentido, pensar em outra de que nos havíamos esquecido, mas que se associa com a primeira por parecer-se com ela ou por lhe ser dissemelhante. Desse modo, como disse, uma das duas há de ser, por força, ou nascemos com tal conhecimento e o conservamos durante toda a vida, ou então as pessoas das quais dizemos que aprendem posteriormente, o que fazem é recordar, vindo a ser o conhecimento reminiscência. Tudo se passa realmente desse modo, Sócrates. Então, que escolhas, símias? Nascemos com o conhecimento ou nos recordamos ulteriormente do que conhecemos ante? Assim de pronto, Sócrates, não sei como decidir-me. Como? Sobre isto podes perfeitamente decidir-te e dizer o que pensas. Quem sabe, está em condições de dar as razões do que sabe, ou não? Necessariamente, Sócrates, respondeu. E és de parecer que todo mundo possa dar as razões das questões que acabamos de tratar. Tomara que o pudessem. Porém receio muito que amanhã a estas horas não haja aqui uma só pessoa em condições de fazê-lo. De certo, símias, continuou, não és de opinião que todos os homens entendam dessa questões. De forma alguma. Nesse caso, recordam-se do que aprenderam antes? Necessariamente. E quando é que nossas almas adquirem esses conhecimentos? Não há de ser a partir do momento em que nascemos como homens. Não, de certo. Então é antes. Sim. Logo, símias, as almas existem antes de assumirem a forma humana, separadas dos corpos, e possuírem entendimento. Há menos, Sócrates, que adquiramos tal conhecimento ao nascer, pois ainda falta considerar esse tempo. Que seja, companheiro. Mas então, em que tempo perdemos esse conhecimento? Ao nascermos não dispomos dele, como acabamos de admitir. Ou será que o perdemos no momento exato em que o adquirimos? Poderás indicar outro tempo. Não há jeito, Sócrates, sem o querer, disse uma tolice. Nossa situação, símias, não será a seguinte. Se existe, realmente, tudo isso com que vivemos a encher a boca, o belo e o bom e todas as essências desse tipo, e se a elas referimos tudo que nos chega por intermédio dos sentidos, como algo preexistente, que encontramos em nós mesmos e com que o comparamos, será forçoso que, assim como elas, exista nossa alma antes de nascermos, e que sem aquelas estas não existiriam. mais que exata, falou símias, me parece, Sócrates, a mesma necessidade. É muito segura a posição a que se acolhe o argumento, no que entende com a afinidade entre as essências a que te referiste, e nossa alma, antes de nascermos. Não sei de nada tão claro como dizer que todos esses conceitos existem na mais elevada acepção do termo, o belo, o bem e tudo mais que enumeraste há pouco. Essa demonstração me satisfaz plenamente. E a Sebes? Perguntou. Precisas também convencer Sebes? A ele também satisfaz, respondeu símias, segundo o tenso, muito embora seja o homem mais difícil de aceitar a opinião dos outros. Mas creio que já se encontra convencido de que nossa alma existe antes de nascermos. Porém Sócrates, que ela continue a existir depois de nossa morte é o que não me parece suficientemente demonstrado, pois ainda está de pé a opinião do vulgo a que Sebes se referiu há pouco. Quem sabe se no instante preciso em que o homem morre, a alma se dispersa, sendo esse, justamente, o seu fim. Que impede, de fato, que ela nasça augures e se constitua de outros elementos e exista antes de alcançar o corpo humano, mas depois de entrar no corpo, quando tiver de separar-se dele, também acabe de uma vez e venha a destruir-se. Falaste bem, símias, observou Sebes. Parece que só foi demonstrado metade do que era de Misté, a saber, que nossa alma existe antes de nascermos. Ainda falta provar, por conseguinte, que depois de morrermos ela não existirá menos do que antes do nascimento. Só, assim ficará completa demonstração. Foi completada agora mesmo, símias e Sebes, observou Sócrates. Bastará, juntar-des o presente argumento ao que admitimos antes, de que tudo que vive só nasce do que é morto. Porque se as almas existem antes do nascimento e se, necessariamente, para começarem a vida e existirem, não poderão provir de outra parte a não ser da morte do que está morto, não será forçoso que continuem a existir depois da morte, para renascerem. Como disse, essa parte já foi demonstrada. Porém verifico, símias e Sebes, que ambos vos folgaríeis de examinar mais a fundo essa questão, pois, como as crianças, temeis, de fato, que o vento arraste a alma e a disperse no momento em que ela deixa o corpo, maximice na hora em que morre alguém o céu não estiver sereno e soprar vento forte. E Sebes, desatando a rir, faz de conta, Sócrates, observou, que estamos com medo, e procura convencernos. Ou melhor, será preferível admitires, não que temos medo, mas que talvez haja dentro de nós uma criança que se assusta com essas cozias. Trata, por conseguinte, de convencê-la a não ter medo da morte como do bicho-papão. Para tanto, lhes falou Sócrates, será preciso exorcizá-la diariamente, até passar o medo. E onde, Sócrates, perguntou, encontraremos um bom exorcizador, uma vez que nos abandonas. A ela de grande, Sebes, e nela há muitos homens de merecimento. Grandes também, são-os as gerações bárbaras, que precisareis esquadrinhar para encontrar um mágico nessas condições, sem olhar despesas nem fadiga, pois em nada mais poderíais aplicar o vosso dinheiro. Mas convém promover-des essa busca também entre vos outros, pois talvez não seja fácil encontrar quem se desincumba disso melhor do que vos mesmos. É o que faremos, falou Sebes. Porém se levares gosto nisso, voltemos para o ponto em que ficamos antes. Agrada-me a proposta, como não? Agora o de que precisamos, falou Sócrates, é perguntar a nós mesmo mais ou menos o seguinte, com que coisas é natural semelhante processo de dispersão, com quais devemos ter medo de que isso aconteça, e com quais não devemos. De seguida, teremos de examinar a qual das classes pertence a alma, para daí concluirmos se precisamos alegrar-nos ou temer do que venha a acontecer com a nossa. É muito certo, disse. E não é verdade que as coisas, artificial ou naturalmente compostas é que devem acabar por dispersar-se nos elementos originais. E o inverso, não será o que não for composto, antes de tudo, a única coisa que não convém passar por esse processo de dissociação. Acho que é assim mesmo, observou Sebes. E também não é certo que há muita probabilidade de não serem compostas as coisas que sempre se mantêm no mesmo estado e nunca se alteram, como serão compostas as que ora se apresentam de uma forma, ora de outra, e mudam a cada instante? É também o que eu penso. Então, prosseguiu, retomemos o tema de nossa discussão anterior. Aquela ideia ou essência que em nossas perguntas e respostas atribuímos à verdadeira existência, conserva-se sempre a mesma e de igual modo, ou ora de uma forma, ora de outra. O igual em si, o belo em si, todas as coisas em si mesmas, o ser, admitem qualquer alteração? Ou cada uma dessas realidades, uniformes e existentes por si mesmas, não se comportará sempre da mesma forma, sem jamais admitir de nenhum jeito a menor alteração? Forçosamente, Sócrates, falou Sebes, sempre permanecerá a mesma e do mesmo jeito. E com relação à multiplicidade das coisas belas, homens, cavalos, vestes e tudo o mais da mesma natureza, que ou são iguais ou belas e recebem a própria designação daquelas realidades, conservam-se sempre idênticas ou, diferentemente das essências, não são jamais idênticas, nem com relação às outras nem, por assim dizer, consigo mesmas. Isso, justamente, Sócrates, é o que se observa, respondeu Sebes, nunca se conservam as mesmas. E não é certo também que todas essas coisas se podem ver e tocar ou perceber por intermédio de qualquer outro sentido, ao passo que as essências, que se conservam sempre iguais a si mesmas, só podem ser apreendidas pelo raciocínio, por serem todas elas invisíveis e estarem fora do alcance da visão. O que dizes é a pura verdade. Achas, então, perguntou, que podemos admitir duas espécies de coisas, umas visíveis e outras invisíveis. Podemos, respondeu. Sendo que as invisíveis são sempre idênticas a si mesmas, e as visíveis, o contrário disso, admitamos também esse ponto. Então, prossigamos, uma parte de nós mesmos não é corpo, e a outra não é a alma. Sem dúvida. E com qual daquelas classes diremos que o corpo é mais conforme e tem mais afinidade. Para todo mundo é evidente que é com a das coisas visíveis. E com relação a alma? É visível, ou será invisível? Pelo menos para o homem, não será, Sócrates, respondeu. Mas quando falamos do que é ou não é visível, é sempre com vista a natureza humana. Ou achas que seja com relação a outra? Não, é com a natureza humana, mesmo. E a alma? Que diremos dela? Poderemos vê-la ou não? Não podemos. Logo, é invisível. Certo. Sendo assim, a alma é mais conforme a espécie invisível do que o corpo, e este mais a visível, de toda necessidade, Sócrates. Mas também dissemos há alguns instantes, que quando a alma se serve do corpo para considerar alguma coisa por intermédio da vista ou do ouvido, ou por qualquer outro sentido, pois considerar seja o que for por meio dos sentidos é fazê-lo por intermédio do corpo, é arrastada por ele para o que nunca se conserva no mesmo estado, passando a devagar a perturbar-se, e ficando tomada de vertigens, como se estivesse empregada, pelo fato de entrar em contato com tais coisas. Sim, dissemos isso mesmo. E o contrário disso, quando ela examina sozinha alguma coisa, volta-se para o que é puro, sempre terno, e que sempre se comporta do mesmo modo, e por lhe ter afinidade, vive com ele enquanto permanecer consigo mesmo a ele for permitido, deixando, assim, de devagar e pondo-se como relação com o que é sempre igual e mutável, por esta em contato com ele. Ah, esse estado, justamente, é que damos o nome de pensamento. Tudo isso, Sócrates, é verdadeiro e foi muito bem anunciado. E agora, de acordo com o presente argumento e o anterior, com qual dessas duas espécies a alma se mostra semelhante e revela maior afinidade? No meu modo de pensar, Sócrates, respondeu, não há quem deixe de concordar, por mais obtuso que seja, se te acompanhar o raciocínio, que em tudo e por tudo a alma tem mais semelhança com o que sempre se conserva o mesmo do que com o que varia. E o corpo? Com a outra espécie? Examina agora a questão da seguinte maneira, enquanto se mantêm juntos o corpo e a alma, impõe a natureza a um dele obedecer e servir e ao outro comandar e dominar. Sobre esse aspecto, qual deles se assemelha ao divino e qual ao mortal? Não te parece que o divino é naturalmente feito para comandar e dirigir, e o mortal para obedecer e servir? Acho que sim. E com qual deles a alma se parece? Evidentemente, Sócrates, a alma se assemelha ao divino e o corpo ao mortal. Considera agora, se des, continuou, se de tudo o que dissemos não se conclui que é o que for divino, imortal, inteligível, de uma só forma, indissolúvel, sempre no mesmo estado e semelhante a si próprio é com o que a alma mais se parece, e o contrário, ao humano, mortal, ininteligível, multiforme, dissolúvel e jamais igual a si mesmo, com isso é que o corpo se parece. Poderemos, amigos sebes, argumentar de outro modo e dizer que não é dessa maneira. Não é possível. E então? Se for assim, não ficará o corpo sujeito a dissolver-se depressa, conservando-se a alma e dissolúvel ou num estado que muito disso se aproxima. Sem dúvida. Observa ainda, continuou, como depois que o homem morre, sua porção visível, o corpo, a que damos o nome de cadáver, colocado também num lugar visível, embora o sujeito a dissolver-se, a desagregar-se, de imediato não revela nenhuma dessas alterações, conservando-se em tato por tempo relativamente longo. E se, no momento da morte, o corpo estiver em boas condições, sendo boa, igualmente, a estação do ano, então conserva-se muito mais tempo. Quando o corpo é descarnado e embalsamado, tal como se faz no Egito, ele permanece quase inteiro por tempo incalculável. Aliás, até mesmo no corpo em decomposição, alguma de suas partes, ossos, tendões, e tudo mais do gênero, são, por assim dizer, imortais. Não é isso mesmo. Certo. Ao passo que a alma, a porção invisível, que vai para um lugar semelhante a ela, nobre, puro e invisível, o verdadeiro Hades, ou seja, o invisível, para junto de um Deus sábio e bom, para onde também, se Deus quiser, dentro de Poupir a minha alma. Essa alma dizia, com semelhante origem e constituição. Ao separar-se do corpo, no mesmo instante, se dissiparia e viria destruir, conforme cria a maioria dos homens. Nunca, meus caros símias e cedês. Pelo contrário, o que se dá é o seguinte, se ela cura no momento de sua libertação e não arrastar consigo nada corpóreo, por isso mesmo que durante a vida nunca mantivera comércio voluntário com o corpo, porém sempre evitara, recolhida em si mesma e tendo sempre isso como preocupação exclusiva, que outra coisa não é senão filosofar, no rigoroso sentido da expressão, e preparar-se para morrer facilmente, pois tudo isso não será um exercício para a morte? Sem dúvida nenhuma. Assim constituída, dirige-se para o que lhe assemelha, para o invisível, divino, imortal e inteligível, onde, ao chegar, vive feliz, liberta do erro, da ignorância, do medo, dos amores selvagens e dos outros males da condição humana, passando tal como se diz dos iniciados, a viver o resto do tempo na companhia dos deuses. Falaremos desse jeito, sebes, ou de outra forma. Assim mesmo, por Zeus, respondeu sebes. No caso, porém, conforme penso, de estar manchada e impura ao separar-se do corpo, por ter convivido sempre com ele, cuidado dele o ter amado e estar fascinada por ele e por seus apetites e deleites, a ponto de só aceitar como verdadeiro ou que tivesse forma corpórea, que se pode ver, tocar, beber, comer, ou servir para o amor. E se ela, que se habituou a odiar, temer evitar o que é obscuro e invisível para os olhos, porém inteligível e apreensível com a filosofia, acreditas que uma alma nessas condições esteja recolhida em si mesma e sem mistura no momento em que deixar o corpo. De forma alguma, respondeu. Porém segundo penso, de todo em todo saturada de elementos corpóreos que com ela cresceram como resultado de sua familiaridade e continua comunicação com o corpo, de que nunca se separou e de que sempre cuidara. Sem dúvida. Então, meu caro, terás de admitir que tudo isso é espesso, terreno e visível. A alma, com, essa sobrecarga, torna-se pesada e é de novo arrastada para a região visível, de medo do invisível, o Hades, como diz, e rola por entre os monumentos e túmulos, na proximidade dos quais têm sido vistos fantasmas tenebrosos, semelhantes aos espectros dessas almas que não se libertaram puras de corpo e que se tornaram visível. É muito possível, Sócrates, que seja assim mesmo. Sim, é muito possível, cedês, e também que essas almas não sejam dos bons, porém dos maus, que se veem obrigadas a vagar por esse lugares, como castigo de sua conduta durante a vida, que fora péssima. E assim ficam a vagar, até que o apetite do elemento corporal a que sempre estão ligadas volte a prendi-las noutros corpos. Como é natural, voltam a ser aprisionadas em naturezas de costumes iguais aos que elas praticaram em vida. A que a naturezas te referes, Sócrates? É o seguinte, as que eram dadas a glutonária, ao orgulho ou embriaguez desbragada, entram naturalmente nos corpos de asnos e de animais congêneres. Não te parece? Falas com muita propriedade. As que cometeram injustiças, a tirania ou a rapina, passam para a geração dos lobos, dos açores e dos abutres. Para onde mais podemos dizer que vão as almas dessa natureza? Não há dúvida, respondeu Cebes. É para esses corpos que elas vão. E não é evidente, continuou, que o mesmo se passa com os demais, por se orientarem todas elas no sentido de suas próprias tendências. É claro, observou. Nem poderia ser de outra maneira. Logo, disse, os mais felizes e que vão para os melhores lugares são os que praticam a virtude cívica e social que dominamos temperança e justiça, por força apenas do hábito e da disposição própria, sem a participação da filosofia e da inteligência. Por que serão esses os mais felizes? Por ser natural que passem para uma raça sociável e mansa, de abelhas, vespas ou formigas, ou até para a mesma raça, a humana, a fim de gerarem homens moderados? Sem dúvida. Para a raça dos deuses não é permitido passar os que não praticaram a filosofia nem partiram inteiramente puros, mas apenas os amigos da sabedoria. É por isso, meus caros símias e cbês, que os verdadeiros filósofos se acautelam contra os apetites do corpo, resistem-lhes e não se deixam dominar por eles. Não tem medo da pobreza nem da ruína de sua própria casa, como a maioria dos homens, amigos das riquezas, nem temem a falta de honrarias e a vida em glória, como se dá com os amantes do poder e das distinções. Não é essa a razão de se absterem de tudo? De fato, Sócrates, nada disso lhes ficaria bem, falou cbês. Não, por Zeus, retorquiu. Por isso mesmo, cbês, todos os que cuidam da alma e não vivem simplesmente para o culto do corpo, dizem adeus a tudo isso e não seguem o caminho dos que não sabem para onde vão. Convencidos de que não devemos fazer nada em contrário à filosofia nem ao que ela prescreve para libertar-nos e purificar-nos, voltam-se para esse lado, seguindo na direção por ela aconselhada. De que modo, Sócrates? Vou dizer-te, respondeu. Estão perfeitamente cientes os amigos da sabedoria, que quando a filosofia passa a dirigir-lhes a alma, esta se encontra como que ligada e aglutinada ao corpo, por intermédio do qual é forçada a ver a realidade como através das grades de um cárcere, em lugar de fazer sozinha e por si mesma, porém atolada na mais absoluta ignorância. O que há de terrível nesse lianes, reconhece-o a filosofia, é consistir em nos prazeres e ser próprio prisioneiro quem mais coopera para manietar-se. Como disse, os amigos da sabedoria estão cientes de que, ao tomar conta de sua alma em tal estado, a filosofia lhe fala com doçura e procura libertá-la, mostrando-lhe quão cheio de ilusões é o conhecimento adquirido por meio dos olhos, quão enganador dos ouvidos e dos mais sentidos, aconselhando-a abandoná-los a não fazer uso deles se não só o necessário, e a recolher-se e concentrar-se em si mesma e só acreditar em si própria e no que ela em si mesma. Aprender da realidade em si, e o inverso. A não aceitar como verdadeiro tudo o que ela considerar por meios que em cada caso se modificam, pois as coisas desses gênero são sensíveis e visíveis, ao passo que é inteligível e invisível o que ela vê por si mesma. Convencida de que não deve opor-se a semelhante libertação, a alma do verdadeiro filósofo abstém dos prazeres, das paixões e dos temores, tanto quanto possível, certa de que sempre que alguém se alegre em extremo, ou teme, ou deseja, ou sofre, o mal da irresultante não é o que se poderia imaginar, como seria o caso, por exemplo, de adoecer ou virá arruinar-se por causa das paixões. O maior e o pior dos males é o que não se deixa perceber. Qual é, Sócrates? Perguntou Cebes. É que toda a alma humana, nos casos de prazer ou de sofrimento intensos, é forçosamente levada a crer que o objeto causador da semelhante emoção é o que há de mais claro e verdadeiro, quando, de fato, não é assim. De regra, trata-se de coisas visíveis, não é isso mesmo? Perfeitamente. E não é quando passa por tudo isso que a alma se encontra mais intimamente presa ao corpo. Como assim? Porque os prazeres e os sofrimentos são como que dotados de um cravo com o qual transfixam a alma e aprendem ao corpo, deixando-a corpórea e levando-a a acreditar que tudo que o corpo diz é verdadeiro. Ora, pelo fato de ser da mesma opinião que o corpo e de se comprazer com ele, é obrigada, segundo penso, a adotar seus costumes e alimentos, sem jamais poder chegar ao hádiz em estado de pureza, pois é sempre saturada do corpo que ela o deixa. Resultado. Logo depois, volta a cair no outro corpo, onde cria raízes como se tivesse sido semeada nele, ficando de todo alheia da companhia do divino, do que é puro e de uma só forma. É muito certo o que disseste, observou Sebes. Essa é a razão, Sebes, de serem temperantes e corajosos os verdadeiros amigos do saber, não pelo que imagina o povo. Ou achas que sim? Eu? De forma alguma? Não, de fato. A alma do filósofo não raciocina desse jeito nem pensa que a filosofia deva libertá-la, para, depois de livre, entregar-se de novo aos prazeres e às dores e voltar a acorrentar-se, deixando o irrito seu esforço anterior e como que empenhada em fazer o inverso do trabalho de Penélope em sua teia. Ao contrário, alcançando a calmaria das paixões e guiando-se pela razão, sem nunca a abandonar, contempla o que é verdadeiro e divino e que paira acima das opiniões, certa de que precisará viver assim a vida toda, para, depois da morte, unir-se ao que lhe for aparentado e da mesma natureza, liberta das misérias humanas. Não é de admirar, simes e cedês, que uma alma alimentada desse jeito e com semelhante ocupação não tenha medo de desmembrar-se quando se retirar do corpo e de ser dispersada pelos ventos, dissipando-se do todo, sem vir a ficar em parte alguma. A essas palavras de Sócrates, seguiu-se prolongado silêncio. Como se poderia observar, o próprio Sócrates meditava no tema desenvolvido na conversação, o que, aliás, acontecia com quase todos os presentes. Cedês e Címias falaram de socapa alguma coisa, o que foi percebido por Sócrates, que lhes disse. E então? Quem sabe se sóis de parecer que ainda falta dizer algo? Em verdade, muitas dúvidas. objeções poderiam ser levantadas por quem se dispusesse a aprofundar o tema. Se tratais agora de outro assunto, não digo nada, porém se o nosso mesmo é que vos atrapalha, expõe-se em acanhamento o que vos parecer indicado para melhor esclarecimento da questão, ou permiti que eu também tome parte no diálogo, no caso de julgar diz que com a minha cooperação podeis vencer mais facilmente as dificuldades. Simias, então, falou. Sendo assim, Sócrates, vou dizer-te a verdade. Já faz tempo que estamos em dúvida e procuramos animar-nos reciprocamente a dirigir-te perguntas, pelo desejo de ouvir-te falar, porém temos medo de incomodar-te por causa do presente infortúnio. Ouvindo-o expressar-se desse modo, respondeu Sócrates, esboçando-a um sorriso. Ora, Simias, dificilmente chegarei a convencer os outros homens que não considero nenhuma desgraça a minha situação neste momento, se nem a vos mesmos consigo persuadir, por ter desreceio de eu estar agora com ânimo diferente. Pelo que vejo, considerais-me inferior aos cisnes, pois quando estes percebem que estão perto de morrer, por terem cantado a vida toda, mais vezes e melhor põe-se a cantar, contentes de partirem para junto de Deus de que são os servidores. porém com seu medo característico da morte, os homens caluniam os cisnes, com afirmarem que eles cantam por chorarem a morte, de tristeza, sem refletir em que nenhuma ave canta quando tem fome ou frio, ou quando presa de outra angústia, nem mesmo o roussinol, a andorinha ou a polpa, cujo canto, segundo dizem, serve de alimentar a dor. Porém não creio que nenhum deles cante por estarem tristes, muito menos os cisnes. Ao contrário, por pertencerem a Apolo, segundo penso, tem o dom da profecia, e por priverem as delícias do Hades, cantam e se alegram nesse dia muito mais do que antes. Eu, de minha parte, também me considero servidor igual da divindade, como os cisnes, e a ela consagrado, e por ser dotado pelo meu Senhor de não menor dom de profecia, não deixarei a vida com menos coragem do que eles. Por isso, podeis, falar à vontade e formular as perguntas que entenderdes todo o tempo que o permitirem os onze cidadãos de Atenas. Perfeito, falou Címias, pois então vou dizer-te quais são as minhas dúvidas, para depois indicar este aqui e os pontos de tua exposição com que ele não concorda. Sobre esses assunto, Sócrates, creio estar de acordo contigo, que se nesta vida não for impossível saber a essa respeito algo definitivo, é extremamente difícil. Mas também será a prova de fraqueza deixar de analisar por todos os modos o que foi dito, e não abandonar o assunto enquanto não sentirmos cansaço. Neste passo vemos-nos ante o dilema, aprender e descobrir o de que se trata, ou, no caso de não ser isso possível, adotar a melhor opinião e a mais difícil de contestar, e nela instalando-nos a guisa de jangada, procurar fazer a travessia da vida, na hipótese de não conseguir isso mesmo com maior facilidade e menos perigo numa embarcação mais firme, ou seja, com alguma palavra divina. Assim, não ficarei acanhado agora de interrogar-te, já que tu próprio me aconselhas, nem precisarei censurar-me de futuro por não te haver dito hoje o que pensava. Oh, fato, Sócrates, é que quando reflito no que disseste, ou seja comigo mesmo ou na companhia deste aqui, tenho a impressão de que nem tudo ficou bem fundamentado. Sócrates respondeu, talvez, companheiro, lhe falou, estejas com a razão, porém explica o que não te parece bem fundamentado. É que seria possível alegar a mesma coisa, continuou, a respeito da harmonia e da lira com suas cordas, a saber, que a harmonia é algo invisível, incorpóreo e sumamente belo numa lira bem afinada, e que esta, por sua vez, é corpo, com também o são as cordas, coisas materiais, compostas, terrenas e de natureza morta. Ora, no caso de alguém quebrar a lira e cortar ou arrebentar as cordas, alguém poderia argumentar como fizeste. Forçosamente aquela harmonia ainda vive, pois não foi destruída, pois não é possível subsistir a lira de se partirem as cordas, e as próprias cordas, todas elas de natureza morta, e desaparecer a harmonia, da mesma natureza e da família do divino e do imortal, que assim viria a ser destruída até mesmo antes do que a perecível. Não, prosseguiria essa pessoa. Necessariamente a harmonia terá de continuar em qualquer parte, por ser forçoso que a madeira apodreça primeiro, e as cordas, antes de acontecer aquela alguma coisa. A esses respeito, Sócrates, creio que tu mesmo já consideraste que a noção da alma admitida por nós é mais ou menos a seguinte. Da mesma foram que temos o corpo distendido e coeso pelo calor o frio, o seco e o úmido, e tudo o mais do mesmo gênero, viria a ser nossa alma a mistura e a harmonia de todos esses elementos, quando combinados em justa proporção. Ora, se nossa alma for uma espécie de harmonia, é evidente que, ao ficar relaxado do corpo, ou distendido em excesso, por doenças e outras perturbações, forçosamente a alma fenecerá logo, em que pese a sua natureza divina, tal como se dá com as outras harmonias, tanto as resultantes de sonhos como das demais obras dos artistas, ao passo que os despojos do corpo perduram por muito tempo, até que o fogo os destrua ou venham a apodrecer. Vê, portanto, o que devemos opor a esses argumentos, no caso de alguém nos vir dizer que a alma, por ser a mistura dos elementos do corpo, é a primeira a fenecer naquilo que chamamos morte. Sócrates se conservou durante algum tempo com o olhar parado, como era seu costume, depois falou, sorrindo. A objeção de Simeas, declarou, é procedente. Se algum de vocês tiver em melhores condições do que eu, por que não responde a ele? O argumento dele é muito feliz. porém e antes de formular qualquer resposta, sou de parecer que devemos primeiro ouvir o que tem Cebes ao pôr a nossa tese, pois assim ganharemos tempo para refletir no que será preciso dizer. E depois de ouvir a ambos, dar-lhes emos nós aprovação, se nos parecerem bem afinados os argumentos, caso contrário, dizendo logo que te deixa atrapalhado. Vou dizer, respondeu Cebes. A meu parecer, nosso argumento não saiu do lugar e continua como alvo das mesmas objeções de antes. Que nossa alma já existisse antes de assumir esta forma, é proposição que não me repugna a aceitar, por engenhosa e, salvo modéstia de minha parte, suficientemente demonstrada. Porém que subsista augures depois de estarmos mortos, com isso é que não posso concordar. Não aceito, também o reparo de Cimes, quando afirma que a alma não é mais forte nem mais durável do que o corpo, pois sob ambos os aspectos ela se distingue imensamente dele. Por que então, lhe diria o argumento, ainda te mostras incrédulo, se estás vendo que depois da morte do homem sua porção mais fraca ainda subsiste? Não te parece que a porção mais durável terá forçosamente de sobreviver igual tempo? Vê agora, se o que digo contém alguma substância. Para maior comodidade vou socorrer-me, como o Fez Cimes, de uma imagem. Para mim, falar desse jeito é o mesmo que fazer as seguintes considerações a respeito de um velho tecelão que acabasse de morrer. O homem não está morto, continua vivo em alguma parte, e para prova dessa afirmação, apresentasse a roupa que ele então trazia no corpo, tecida por ele mesmo, conservada e sem ter ainda perecido. E se alguém esse, mostrasse incrédulo, poderia perguntar o que é por natureza mais durável, imaginaria ter demonstrado que com maioria de razões o homem terá de estar bem, visto não haver perecido o que por natureza é menos durável. Porém a meu ver, Cimes, a realidade é muito diferente. Presta atenção ao seguinte, não há quem não veja quanto é fraco o semelhante argumento. Havendo gasto muitas roupas por ele próprio tecidas, o nosso homem morreu, de fato, depois de todas, e não foram poucas, porém antes da última, segundo penso, mas nem por isso o homem é inferior ou mais fraco do que a roupa. Essa imagem, quero crer, se aplica tanto à alma como ao corpo, e quem argumentasse desse modo com relação ao corpo, falaria com muito mais propriedade, a saber, que a alma é mais durável e o corpo mais fraco e transitório, pois for acertado acrescentar que cada alma consome vários corpos, principalmente quando vive muitos anos. Se o corpo se escoa e se deliquece enquanto o homem vive, a alma retece de continuo que for consumido. Forçoso será, por conseguinte, que, no instante de morrer, ainda esteja a alma com a última vestimenta por ela feia, só vindo a morrer antes da última. desaparecida a alma, mostra, de pronto, o corpo sua fraqueza natural e se desmancha pela putrefação. Por isso mesmo, com base nesses argumentos não podemos confiar que nossa alma subsista augures depois da morte. E se alguém concedesse ao expositor de tua proposição mais ainda do que fazes e lhe desse de barato não penas que nossas almas existem antes do tempo do nascimento, sendo que nada impede, até mesmo depois de nossa morte, existirem algumas e continuarem a existir, e muitas vezes renascerem e tornarem a morrer, por serem de natureza bastante forte para suportar esses nascimentos sucessivos. Se lhe concedêssemos esse ponto, de todo o jeito ele se recusaria a admitir que a alma não se esgota nesses nascimentos sucessivos, para acabar numa dessas últimas mortes, por desaparecer de todo. Dessa morte última, poderia acrescentar, e dessa decomposição do corpo que leva para a alma à destruição, ninguém pode ter conhecimento, por não estar em nós experimentá-la. Se as coisas se passam mesmo dessa forma, por força terá de ser irracional a confiança de qualquer pessoa diante da morte, a menos que esse alguém pudesse demonstrar que a alma é absolutamente imortal e imperecível. Sendo isso impossível, não há como evitar que o moribundo se arrecei de que no instante em que sua alma se desaparecer do corpo, venha a desaparecer de todo. Ao ouvi-los falar dessa maneira, todos nós nos sentimos desagradavelmente impressionados, conforme depois confessamos a nós mesmos. Firmemente convencidos como ficarmos, ante os argumentos anteriores, as palavras de agora como que nos deixavam inquietos e nos levavam outra vez a duvidar, tanto com relação ao que já fora dito como ao que ainda restava por dizer. Ou éramos maus juízes ou o assunto não admitia prova. E que é Crates, pelos deuses, Fedon. Compreendo o que se passou convosco, pois agora mesmo, perguntei-me em que argumento poderemos confiar daqui e por diante, se o que Sócrates acabou de desenvolver, com ser tão convincente, perdeu de todo o crédito? É maravilhosa a atração que sobre mim sempre exerceu, e ainda exerce, a doutrina de que nossa alma é uma espécie de harmonia. O que acabaste de expor me fez lembrar que até o presente eu a aceitava. Mas agora necessito de novos argumentos para convencer-me de que a alma não morre juntamente com o corpo. Diz logo, por Zeus, de que modo Sócrates prosseguiu na sua argumentação? Porventura revelou desânimo, como disseste ter acontecido com todos vós, ou, pelo contrário, defendeu a sua opinião com a serenidade habitual? Foi completa ou falha em algum ponto sua defesa? Conta-nos tudo com a maior exatidão possível. Fedon, em verdade, e que é sócrates, por mais que antes eu tivesse admirado Sócrates, nunca me senti tão arrebatado naquele instante. Não é de espantar que um homem do seu estofo pudesse sair-se bem em semelhante conjuntura. Mas o que nele, primeiro de tudo, me admirou ao extremo foi a maneira delicada, cordial e deferente com o que acolheu as objeções dos moços. Depois, a sagacidade com que observou o efeito de suas palavras sobre nós e, por último, como soube curar-nos de fugitivos e derrotados, fez-nos voltar e concitou-nos a segui-lo, para considerarmos junto o argumento. E que é, crates, de que modo? Fedon, vou te dizer como foi. Aconteceu que eu me achava, justamente à sua direita, num banquinho ao pé do catre, ficando ele num plano muito mais alto. Afagando-me a cabeça é, abarcando com a mão os cabelos que me cobriam a nuca, pois sempre que se lhe oferecia a ocasião graceja a respeito de minha cabeleira, me disse. De certo é amanhã, Fedon, que vais por abaixo esta bela cabeleira? Penso que sim, Sócrates, respondi. Não, se me aceitares um conselho. Que devo, então, fazer? Perguntei. Hoje mesmo, disse, cortarei a minha, como farás com a tua, se nosso argumento vier a morrer e nos revelarmos incapazes de lidar em minha vida. De minha parte, se eu estivesse em teu lugar e o argumento me escorregasse por entre os dedos, faria um juramento à feição dos argivos, de não deixar crescer os cabelos enquanto não vencessem luta franca a proposição de Simeas e Sibete. Mas, lembrei, disse que contra dois nem Heracles aguenta. Então chama-me em teu auxílio, enquanto é dia, serei o teu eolau. Bem, chamarei, lhe respondi. Porém, não na qualidade de Heracles, eolau é que vai chamar Heracles em seu auxílio. Tanto faz, me disse. Inicialmente, precatemo-nos contra certo perigo. Qual será? Perguntei. Para não ficarmos misólogos como outros ficam misantropos. O que de pior pode acontecer a qualquer pessoa é tornar-se inimigo da palavra. A misologia e a misantropia têm a mesma origem. O ódio aos homens nasce do excesso de confiança sem razão de ser, quando consideramos alguém fiel, sincero e verdadeiro, e logo depois descobrimos que se trata de pessoa corrupta e desleal, e depois outra mais nas mesmas condições. Vindo isso a repetir-se várias vezes com o mesmo paciente, principalmente se se tratar de amigos íntimos e companheiros de alto crédito, depois de decepções seguidas, acaba essa pessoa por odiar os homens e acreditar que ninguém é sincero. Nunca observaste que é assim mesmo que as coisas se passam? Sem dúvida, respondi. E não é isso vergonhoso? Continuou. Pois é claro que esse indivíduo procura o convívio com seus semelhantes sem conhecer devidamente a natureza humana, pois se dispusesse de alguma experiência nas suas relações com eles, teria compreendido como é realmente o mundo, isto é, que são poucos os indivíduos inteiramente bons ou maus de todo e que a maioria constitui o meio termo. Como assim? Perguntei. É o mesmo que acontece, prosseguiu, com as pessoas excessivamente baixas ou excessivamente altas. Julgas que pode haver nada mais raro do que encontrarmos um homem muito grande ou muito pequeno, ou um cão, ou seja o que for. O mesmo se diga do veloz e do lento, do feio e do belo, do branco e do preto. Ou não percebeste que em tudo isso os extremos são raros e pouco numerosos, e os da mediânia, extremamente frequentes e em grande número? Perfeitamente, respondi. E não te parece, continuou, que se se organizasse um concurso de maldade, os primeiros se apresentariam em número muito reduzido? É muito provável. Sim, muito provável. Porém não é sob esses aspectos que os argumentos se parecem com os homens. Neste passo não fiz-se não seguir tua orientação. A semelhança consiste no seguinte. Quando se admite a exatidão de um argumento, sem ser se versado na arte da dialética, pode acontecer que logo depois ele nos pareça falso, às vezes com fundamento, outras vezes sem nenhum, e depois mais outro e mais outra da mesma natureza. Como sabes, é o que se verifica com os disputadores de razões contraditórias, que acabam por considerar-se os maiores sábios, por serem os únicos a reconhecer que nada há de são e firme, nem nas coisas, nem no raciocínio, encontrando-se tudo, em verdade, em permanente agitação, tal como se dá com as águas do Euripo, sem permanecer nada, um só instante, no mesmo estado. É muito certo o que dizes, observei. E se, de fato, existe raciocínio verdadeiro e estável, capaz de ser compreendido, não seria de lastimar, Fedon, no caso de ouvir alguém esses argumentos que aparecem verdadeiros ora falsos, em vez de inculpar-se ou a sua própria incapacidade, acabasse por irritar-se com prazer sem tirar de si a culpa para lançar no raciocínio, e passar, daí por diante, o resto da vida a odiá-lo e a depreciá-lo, com o que só alcançaria privar-se da verdade e do conhecimento das coisas. Por Zeus, lhe disse, seria, de fato, grande lástima. Assim, de início precisamos acautelar-nos contra semelhante perigo, não permitamos o ingresso em nossa alma da ideia de que não há nada são em nosso raciocínio, digamos, isso sim, que nós é que ainda não estamos suficientemente sãos, mas que devemos esforçar-nos para alcançar esse desiderato, tu e os demais, por causa da vida que ainda atendes pela frente, eu, por motivo, justamente, da morte. Receio muito que, neste momento em que a morte é tudo, não me haja como filósofo ou amigo da sabedoria. Como se dá com os indivíduos muito ignorantes? Estes tais, quando debatem algum tema, não se preocupam absolutamente de saber como são, de fato, as coisas a respeito de que tanto discutem, se não em deixar convencidos os circunstantes de suas próprias acerções. Nisso põe todo o empenho. Eu, também, num ponto apenas, agora, me diferencio deles. Não me esforço por demonstrar aos presentes a verdade do que afirmo, a não ser como acessório, mas por convencer-me, tanto quanto possível, a mim mesmo. Meu cálculo, companheiro, é o seguinte. Observa quanto o argumento é interesseiro. Se for verdade o que eu disse, só haverá vantagem em fortalecermos essa convicção. Porém, se nada mais houver depois da morte, pelo menos não importunarei os presentes com minhas lamentações num pouquinho de tempo que ainda me resta para viver. Aliás, esse estado de coisas não vai durar muito, o que seria mal. Acabará dentro de pouco. Preparado desse modo, se me excebes, continuou, é que aceitou a discussão. Quanto a vos outros, se me aceitar diz um conselho, concedei pouca atenção a Sócrates, porém muito mais à verdade. Se vos parecer que há verdade no que eu digo, concordai comigo. Caso contrário, resisti quanto puderdes, acautelando-vos para que no meu entusiasmo não venha enganar-vos a mim próprio e me retire como as abelhas, deixando em todos vos o aguilhão. Porém prossegamos. Inicialmente, lembra-me do que dissestes, se vos parecer que não me recordo muito bem de tudo, ou muito me engano, simes, ou tens dúvidas de receio de que a alma, apesar de mais bela e divina do que o corpo, pereça antes deste, por ser uma espécie de harmonia. Sebes terá admitido que a alma é mais durável do que o corpo, mas que ninguém pode saber se depois de gastar sucessivamente muitos corpos, não acabará também por desaparecer, quando abandonar o último corpo, vindo a ser isso, precisamente, a morte, a destruição da alma, visto não parar nunca o corpo de morrer. Não é isso mesmo, simes e sebes, o que precisamos examinar? Ambos confirmaram a pergunta. E os argumentos anteriores, prosseguiu, aceitai-os por junto, ou admitis alguns e rejeitai outros? Alguns, sim, responderam, outros não. E que dizeis, então, daquilo do começo de que aprender é recordar, e que se for assim, a nossa alma terá de existir em alguma parte, antes de vir a ficar presa ao corpo? Quanto a mim, falou sebes, convenceste-me a maravilha com tua exposição, não havendo outro argumento que até agora me tivesse despertado o maior entusiasmo. Comigo, falou simes, dá-se a mesma coisa, sendo difícil de conceber que eu venha a mudar de opinião. Então, falou Sócrates, no entanto, forasteiro de tegas, é o que terás de fazer, se continuares a dizer que a harmonia é algo composto, e a alma, uma espécie de harmonia resultante da tensão dos elementos constitutivos do corpo. Pois de certo não te permitirás afirmar que a harmonia, sendo um composto, é anterior aos elementos de que é formada. Ou afirmarás isso mesmo? De forma alguma, Sócrates, respondeu. E não percebesse que é justamente o que se dá, quando declaras que a alma existia antes de ingressar no corpo do homem e de lhe assumir a forma, porém é composta de elementos que até então não existiam. Harmonia não é o que afirmas em tua comparação. Ao contrário, primeiro existem a lira, as cordas e os sons, sem nenhuma harmonia. Esta é a última a formar-se, como é também a que desaparece mais cedo. De que modo porás em consonância esta acerção com o que disseste antes? Não há jeito, respondeu Simias. No entanto, se é preciso haver consonância, é quando se trata de harmonia. Sem dúvida, observou Simias. Tuas proposições são desarmônicas, disse. Por conseguinte, qual delas escolhes? A de que aprender é recordar ou a de que a alma é harmonia? Sobre todos os pontos, Sócrates, eu prefiro a primeira, porque a outra foi aceita sem demonstração, por parecer-me verossímil e algum tanto conveniente, razão de admiti-la à maioria dos homens. No entanto, estou certo de que as demonstrações nessas comparações não passam de impostura, capazes de iludir-nos se não tomarmos as devidas precauções, em geometria com em tudo mais. Mas o argumento relativo ao conhecimento e à reminiscência se baseia num princípio digno de aceitação, pois foi asseverado que nossa alma existe antes mesmo de ingressar no corpo, como exígito a relação com a essência daquilo que denominamos o que é. Ora, essa proposição, conforme estou convencido, foi por mim o adotada com argumentos muito sólidos. Daí, ver-me forçado, ao que parece, a não permitir que nem eu, nem ninguém afirme que há uma harmonia. E o seguinte, Simes, perguntou, como te parece? És de opinião que a harmonia, ou qualquer outro composto, poderá proceder de maneira diferente da dos elementos se quer feito. De forma alguma. Como também não poderá, segundo penso, fazer ou sofrer o que quer que seja que não façam ou sofram aqueles elementos. Concordou. É que não compete a harmonia conduzir os elementos que a compõem, porém segui-los. Declarou-se também de acordo. Logo, de nenhum jeito a harmonia poderá mover-se ou soar, ou fazer seja o que for em contrário dos elementos. Não compreendo, disse. Pois não é certo que se ela estiver mais harmonizada ou em grau maior, admitirmos que seja possível semelhante hipótese, tanto mais harmonizada será em maior grau, e se estiver menos em grau menor, será menos harmonizada em grau menor. Perfeitamente. E da alma, justificar-se a dizer a mesma coisa, que revela diferença, embora mínima, em ser mais a uma em grau maior do que outra, ou menos a uma em grau menor, nisso, justamente, de ser a alma. Nunca dos nuncas, respondeu. Pássemos adiante, por Zeus. De uma alma não dizemos que é dotada de razão e de virtude, e que é boa, e de outra, pelo contrário, que é destruída de senso, vícios em má. E não, estão certos os que afirmam semelhante proposição. Certíssimo, respondeu. Sendo assim, os que admitem que a alma é harmonia, como explicarão a existência dessas qualidades na alma, a saber, a virtude e o vício. Dirão, porventura, que se trata de uma harmonia ou desarmonia de outra espécie? Que uma delas, a boa, foi harmonizada a que, por ser harmonia, possui em si mesma essa modalidade de harmonia, enquanto a outra, por não estar harmonizada, carece absolutamente de harmonia? Não sei o que responda, falou Simias. Porém quero crer que o adepto dessa doutrina se expressar é mais ou menos nesses termos. No entanto, num ponto já ficamos de acordo, continuou. Que nenhuma alma é mais alma ou menos alma do que outra, o que equivale a aceitar que nenhuma harmonia poderá ser mais harmonia ou maior, ou o inverso, do que outra, não é verdade? Perfeitamente. Ora, se a harmonia não admite graus, não se concebe, também, que possa ficar mais ou menos harmonizada. Não é isso mesmo? Certo. Mas a harmonia que não for nem mais harmonizada nem menos, poderá participar em grau diferente da harmonia, ou sempre o fará na mesma proporção? Na mesma. Sendo assim, a alma, uma vez que não será isso mesmo, a alma, nem mais nem menos, do que outra, também não poderá ser mais ou menos harmonizada. Exato. Donde vem que não participará em grau maior nem da harmonia nem da desarmonia? Não, de fato. Nessas condições, ainda, como poderia uma alma participar em grau maior ou menor do que outra, da virtude ou do vício, se o vício for desarmonia e a virtude, harmonia? Não é possível. Logo, sim, mas, se bem considerarmos, nunca a alma poderá participar do vício, se ela for, de fato, harmonia, pois a harmonia, evidentemente, sendo sempre de maneira perfeita o que é, a saber, harmonia, não participará da desarmonia. Não, de fato. Como não poderá a alma, por ser totalmente a alma, participar do vício? Como o poderia, de acordo com o que dissemos antes? Como decorrência, é, portanto, de nosso argumento anterior, as almas de todos os seres vivos são igualmente boas, se forem, por natureza, igualmente almas. É também o que eu penso, Sócrates, respondeu. E parecer-te ia também certa a explicação e que nosso argumento viria parar nisso, se fosse verdadeira a hipótese de que a alma é harmonia? De forma alguma. E agora, de tudo o que há no homem, não dirá ser a alma, justamente, que domina, máxima quando dotada de prudência? É o que diria, sem dúvida. De que modo? Condescendendo com os apetites do corpo ou, de preferência, opondo-lhes resistência? O que digo é o seguinte, se o corpo sente calor ou sede, ela o puxa para trás, para não beber, e se tem fome, para não comer, e numa infinidade de situações, como essa vemos a alma opor-se às paixões do corpo. Ou não? Perfeitamente. Por outro lado, não admitimos antes que, no caso de ser harmonia, nunca poderia ficar a alma em dissonância com as tensões, os relaxamentos e as vibrações de seus elementos componentes, e que, pelo contrário, ela sempre os seguiria, sem nunca dirigí-los? Admitimos isso, por que não? E agora? O que verificamos não é que ela faz precisamente o contrário, dirigindo todos os elementos de que a imaginamos composta, opondo-se-lhes em quase tudo durante a vida inteira e dominando-os de mil modos, às vezes por meio de castigos violentos e dolorosos, do âmbito da ginástica e da medicina, às vezes por meio de suas óreos, com ameaças ou admoestações, em franco diálogo com os apetites, as cóleras e os temores? É como imagina Homero isso mesmo na Odisseia quando diz que Ulisses, batendo no peito, interpelou com violência seu coração. Se, coração, paciente, pois vida mais baixa e mesquinha já suportaste, pensas, então, que, ao compor essa passagem, ele considerava a alma uma espécie de harmonia, capaz de ser dirigida pelas disposições do corpo, ou o contrário, própria para dirigí-lo e dominá-lo, por ser algo, justamente, muito mais divino do que uma simples harmonia? Por Zeus, Sócrates, é também o que eu penso. Por conseguinte, meu caro, de jeito nenhum ficará bem para nós afirmar que a alma é uma espécie de harmonia. Pois desse modo, ao que parece, não nos poríamos nem de acordo com Homero, o divino poeta, nem mesmo conosco. É muito certo, disse. Muito bem, falou Sócrates, Tudo indica que a harmonia, a divindade tebana, já se nos tornou propícia. E agora, Sebes, continuou, de que jeito aplacaremos Cadmo, e com que argumentos? Tenho certeza de que tu mesmo os encontrarás, falou Sebes. Tua argumentação a respeito da harmonia foi notável, ultrapassou de muito minha expectativa. Quando Simas te opus, suas dificuldades, eu tinha quase certeza que não seria possível, refutar a teoria por ele apresentada. Daí minha grande surpresa, por ver que ela não resistiu ao primeiro assalto da tua. Nada me admiraria, por conseguinte, se acontecesse a mesma coisa com o argumento de Cadmo. Não fales demais, caro amigo, interpelou Sócrates, para que algum mal olhado não venha a desarticular nosso próximo discurso. Porém deixemos isso a cargo da divindade. O que nos compete é congregar esforços, como aconselho ao mero, para ver o que disseste tem algum valor. Resume-se no seguinte o que procuras, exiges provas de que nossa alma é imperecível e imortal, para que o filósofo que esteja no ponto de morrer se encorajeie e acredite que depois da morte se sentirá muito melhor no outro mundo do que se vivesse de maneira diferente até o fim, e não se mostre corajoso por modo estulto e irracional. A demonstração de que a alma é algo forte e semelhante à divindade, e que existia antes de nos tornamos homens, não impede, segundo disseste, que tudo isso não prova que ela seja amortal, mas tão somente que é relativamente durável e que antes poderá ter vivido augures um tempo indefinido e aprendido e praticado muita coisa. Mas nem por isso será imortal. Seu ingresso no corpo poderá ser o começo de sua própria destruição, uma espécie de doença. Assim, cansada de carregar o fardo desta vida, acabará por desaparecer no que denominamos morte conforme dizes, é indiferente ingressar ela no corpo uma só vez ou muitas, no que respeite ao medo que todos nós manifestamos. Aliás, justifica-se esse medo, a menos que se trate de pessoa insensata, por não estarmos em condições de demonstrar que a alma é imortal. Esse é, mais ou menos, cedês, o sentido de tuas palavras. De caso pensado, insisto no mesmo argumentos, para que não nos escape nenhuma particularidade e possas, caso queiras, acrescentar ou tirar alguma coisa. Ao que cedês respondeu, por enquanto, nada tenho a acrescentar ou a retirar. Foi isso mesmo que eu disse. Durante algum tempo Sócrates se conservou calado, como se refletisse a sós consigo. depois continuou. O problema com que te ocupas, cedês, é de suma importância. Precisaremos investigar a fundo a natureza do nascimento e da morte. Se ter parecer, vou contar-te o que se passou comigo nesse particular. Depois, se achares o que eu disser de alguma utilidade para reforçar a tua tese, podes utilizá-los como bem entenderes. Não desejo outra coisa, falou cedês. Então, ouve o que passo a relatar-te. O fato, cedês, é quando eu era moço sentia-me tomado do desejo irresistível de adquirir esse conhecimento a que dão o nome de história natural. Afigurava-se-me, realmente, maravilhoso conhecer a causa de tudo, o porquê do nascimento e da morte de cada coisa, e a razão de existirem. Vezes sem conta me punha a refletir em todos os sentidos, inicialmente a respeito de questões como a seguinte. Será quando o calor e o frio passam por uma espécie de fermentação, conforme alguns afirmam, que se formam os animais? É por meio do sangue que pensamos. Ou do ar. Ou do fogo. Ou nada disso estará. Certo, vindo a ser o cérebro que dá origem às sensações da vista, do ouvido e do olfato, das quais surgiria a memória e a opinião, e, da memória e da opinião, uma vez, tornadas calmas, nasceria o conhecimento. De seguida, ocupem-me com a corrupção das coisas e com as modificações do céu e da terra, para chegar à conclusão de que nada de proveitoso se tirava de minha inaptidão para considerações dessa natureza. Vou dar-te uma prova eloquente disso mesmo. Para as coisas que, segundo o meu próprio parecer e de outras pessoas, eu conhecia bem, a tal ponto me deixaram cego semelhantes especulações, que cheguei a desaprender até mesmo o que antes eu presumia conhecer, entre outras, por exemplo, porque o homem cresce. Até então, eu imaginava ser evidente para toda a gente que o homem crê 3c porque come e beber, pois quando, pela alimentação, a carne se junta à carne e o osso ao osso, e, sempre de acordo com o mesmo processo, as demais partes do corpo são acrescidas de elementos afins, a massa que antes era pequena se torna volumosa, do que resulta ficar grande o homem pequeno. Era assim que eu, pensava. Não te parece razoável? Sem dúvida, disse Sebês. Reflete também no seguinte, sempre considerei suficiente, quando alguém parecia alto ao lado de outra pessoa de pequena estatura, dizer que a outra passava de uma cabeça, o mesmo acontecendo com um cavalo em confronto com o outro. Mais claramente, ainda, o número 10 se me afigurava maior do que o número 8 por ajuntar-se 2 a este último, como o cúbito duplo seria maior do que o simples por ultrapassá-lo de metade. E agora, perguntou Sebês, como te parece? Como estou longe, por Zeus, de imaginar que conheço a causa de tudo isso? Pois nunca, chego a compreender, no caso de acrescentar uma unidade a outra, se é a unidade a que esta última foi acrescentada que se tornou duas, ou se foi acrescentada, juntamente com a primeira, que ficaram duas, pelo fato de uma ter sido acrescentada a outra. Não podia entender que, estando separadas, cada uma era uma unidade, não duas, e que o fato de ficarem juntas foi a causa de se tornarem duas, a saber, por terem sido postas lado a lado. Do mesmo modo, não, conseguia convencer-me de ser essa a causa de tornar-se duas a unidade, a saber, a divisão. Seria, precisamente o oposto do que antes nos ensejara duas unidades. Naquela ocasião, foi isso conseguido por se aproximarem as duas e ficarem lado a lado. Agora, porém, a causa foi a separação e o afastamento delas duas. Assim, também, não acredito saber como se gera unidade, nem, para dizer tudo, como nasce ou morre ou existe, seja o que for, a aceitarmos o princípio desse método. Prefiro arriscar-me noutra direção. Esse caminho não me serve. Ao ouvir, porém, certa vez alguém ler num livro de Anachagora, segundo dizia, que a mente é organizadora e causa de tudo, fiquei satisfeitíssimo com semelhante causa, por parecer-me de algum modo, muito certo que a mente fosse a causa de tudo, tendo imaginado que, a ser assim mesmo, como coordenadora do universo, a mente disporia cada coisa particular pela melhor maneira possível. Se alguém quisesse explicar a causa de como alguma coisa nasce ou morre ou existe, teria apenas de descobrir qual é a melhor maneira para ela de existir, sofrer ou produzir seja o que for. Segundo esse critério, só o que importa o homem considerar, tanto em relação a si mesmo como a tudo o mais, é o modo melhor e mais perfeito. Desse jeito, ficaria, necessariamente conhecendo o pior, por ambos serem objeto do mesmo conhecimento. Depois, dessas reflexões, alegrei-me ao pensar que havia encontrado em Anachagoras um professor da causa das coisas, como havia muito eu desejava, que começaria por dizer-me se a terra é chata ou redonda, e depois me explicaria a causa da necessidade dessa forma, recorrendo sempre ao princípio do melhor, com demonstrar que para a terra era melhor mesmo ser assim. No caso de dizer que a terra se encontra no centro, explicaria por que motivo é melhor para ela ficar no centro. Se ele me demonstrasse esse ponto, decidir-me-ia, de uma vez por todas, a não procurar outra espécie de causa. O mesmo faria com relação ao Sol, à Lua, e aos outros astros, no que diz respeito à sua velocidade relativa, o ponto de conversão e demais acidente a que estão sujeitos, bem como a razão de ser melhor para cada um deles fazer o que fazem ou sofrer o que sofrem. Um momento sequer não podia admitir que, depois de afirmar que tudo está ordenado pela mente, indicasse outra causa que não há de ser melhor para tudo proceder como procedem. Ao atribuir uma causa particular a cada coisa e ao conjunto, estava certo de que no mesmo ponto demonstraria o que para cada um era melhor e em que consistia para todos o bem comum. Por, nada do mundo abriria mão dessa esperança. Por isso, havendo tomado do livro com sofreguidão, li-o de um fôlego, para poder ficar conhecendo, o mais depressa possível, tanto o melhor como o pior. Porém, não demorei, companheiro, a cair do alto dessa maravilhosa expectativa, ao prosseguir na leitura e verificar que o nosso homem não recorria à mente para nada, nem a qualquer outra causa para explicação da ordem natural das coisas, se não só o ar, ao éter, à água, e uma infinidade mais de causas extravagantes. Quis parecer-me que com ele acontecia como com quem começasse por declarar que tudo o que Sócrates faz é determinado pela inteligência, para depois, ao tentar apresentar a causa de cada um dos meus atos, afirmar, de início, que a razão de encontrar-me sentado agora neste lugar é ter o corpo composto de ossos e músculos, por serem os ossos duros e separados uns dos outros pelas articulações, e os músculos de tal modo constituídos que podem contrair-se ou relaxar-se, e por cobrirem os ossos, juntamente com a carne e a pele que os envolvem. Sendo móveis os ossos em suas articulações, pela contração ou relaxamento dos músculos fico em condições de dobrar neste momento os membros, razão de estar agora sentado aqui com as pernas fletidas. A mesma coisa se daria se a respeito de nossa conversação indicasse como causa a voz, o ar, os sons, e mil outras particularidades do mesmo tipo, porém se esquecesse de mencionar as verdadeiras causas, a saber, pelo fato de haverem acordado os jatenienses em condenar-me, pareceu-me, também, melhor ficar sentado aqui, e mais justo submeter-se neste local à pena cominada. Sim, é isso, pelo cão. Pois de muito, quero crer, estes músculos e estes ossos estariam em négar ou entre o bióssios, movidos pela ideia do melhor, se não me parecesse muito mais justo e belo, em vez de evadir-me e fugir, submeter-me à pena que a cidade me impusera. É o cúmulo do absurdo dar o nome de causa a semelhantes coisas. Se alguém dissesse que sem ossos e músculos e tudo o mais que tenho no corpo eu não seria capaz de pôr em prática nenhuma resolução, só falaria a verdade. Porém afirmar que é por causa disso que eu faço o que eu faço, e que, assim procedendo, me valho da inteligência, porém não em virtude da escolha do melhor, é levar ao extremo a imprecisão da linguagem e revelar-se incapaz de compreender que uma coisa é a verdadeira causa e outra, muito diferente, aquilo que sem a causa jamais poderá ser causa. A meu parecer, é justamente isso que faz a maioria dos homens, como que a tatear nas trevas, empregando um termo impróprio e o designando como causa. Daí, envolver um deles a terra num turbilhão e deixá-la imóvel debaixo do céu, enquanto o outro a concebe a maneira de uma gâmela larga, que tem como suporte o ar. Quanto à potência que determinou a atual disposição das coisas pela melhor maneira, nem a procuram nem concebem que seja dotada de algum poder superior, por se julgarem capazes de encontrar algum atlante mais forte e mais imortal do que ela, para manter coeso o conjunto das coisas. Mas que o bem, de fato, a necessidade abarcue e enligue em todas as coisas, é o que não admitem de nenhum modo. De minha parte, para ficar sabendo como a tua semelhante causa, de muito bom grado me faria discípulo de quem quer que fosse. Mas, uma vez, que não a conheço nem me acho em condições de descobri-la por mim próprio nem de aprender com outros o que ela seja, queres que te faça uma descrição completa, sebes, de como empreendi o segundo roteiro de navegação para a investigação da causa? Não há o que eu mais deseje, respondeu. De seguida, continuou, já cansado de considerar as coisas, ouvi que era preciso precatar-me para não acontecer comigo o que se dá com as pessoas que observam e contemplam o Sol quando há eclipse. Por vezes perdem a vista, se não olham apenas para a imagem dele na água ou em algum meio semelhante. Pensei nessa possibilidade e receei ficar com a um inteiramente cega, se fixasse os olhos nas coisas e procurasse alcançá-las por meio de um dos sentidos. Pareceu-me aconselhável acolher meu pensamento, para nele contemplar a verdadeira natureza das coisas. É muito provável que minha comparação claudique um pouco, pois estou longe de admitir que quem considera as coisas por meio do pensamento só contemple suas imagens, o que não se dá com que as vê na realidade. De qualquer modo, meu caminho foi esse. em cada caso particular, parto sempre do princípio que se me afigura mais forte, considerando o verdadeiro ou que com ele concorda, ou se trate de causas ou do que for, e como falso o que não afina com ele. Vou esporte com maior clareza a minha maneira de pensar, pois quer parecer-me que não a apreendeste muito bem. Não muito, por Zeus, respondeu Cebes. No entanto, prosseguiu, o que eu digo não é novo, mas o que sempre afirmei, tanto noutras ocasiões como em nossa argumentação recente. Vou tentar mostrar-te a natureza da causa por mim estudada, voltando a tratar daquilo mesmo de que tenho falado toda a vida, para, de saída, admitir que existe o belo em si, e o bem, e o grande, e tudo o mais da mesma espécie. Se me aceitares esse ponto e concordares que existem, tenho esperança de mostrar-te a causa e provar a imortalidade da alma. Admite que já concedi tudo, falou Cebes, para não atrasares ainda mais tua exposição. Então, considera o que se segue, continuou, para ver se estás de acordo comigo. Oh, que me parece é que se existe algo belo além do belo em si, só poderá ser belo por participar do belo em si. O mesmo afirmo de tudo mais. Admites essa espécie de causa? Admito, respondeu. Então, já não compreendo as outras causas, de pura erudição, nem consigo explicá-las. E, se, para justificar a beleza de alguma coisa, alguém me falar de sua cor brilhante, ou da forma, ou do que quer que seja, deixo tudo o mais de lado, que só contribui para atrapalhar-me, e me atenho única e simplesmente, talvez mesmo com uma boa dose de ingenuidade, ao meu ponto de vista, a saber, que nada mais deixa bela se não tão só a presença ou comunicação daquela beleza em si, qualquer que seja o meio ou o caminho de se lhe acrescentar. De tudo o mais não faz o grande cabedal. O que digo é que é pela beleza em si que as coisas belas são belas. Na minha opinião, essa é a maneira mais certa de responder, tanto a mim mesmo como aos outros. Firmando-me nessa posição, tenho certeza de não vir a cair e de que tanto eu como qualquer pessoa em idênticas circunstâncias poderá responder com segurança que é pela beleza que as coisas belas são belas. Não te parece? Sem dúvida. Como é por meio da grandeza que o grande é grande e o maior é maior, e pelo da pequenez que o pequeno é pequeno. Certo. Logo, também não concordarias com que dissesse que um homem é maior do que outro uma cabeça, nem que a menor é também uma cabeça menor do que o primeiro, porém persistirias na defesa de tua proposição, de que na tua maneira de pensar tudo o que é grande só pode ser grande por causa da grandeza, nada mais, sendo esta, a grandeza, que deixa grandes as coisas, como o pequeno só será pequeno por causa da pequenez, vindo a ser isto mesmo, a pequenez, que deixa pequeno o pequeno, de medo, quero crer, no caso de afirmares que um homem é maior ou menor do que o outro uma cabeça, que pudesse alguém objetar-te, primeiro, que é pela mesma coisa que o maior e maior e o menor e menor, depois, que, sendo pequena a cabeça, é por meio dela que o maior e maior, verdadeiro disparate, vir a ser alguém grande por causa do que é pequeno. Não te arreceias disso? Sem dúvida, respondeu rindo-se-bês. Como também recearias dizer que dez e dois mais do que oito, sendo essa razão de ultrapassá-lo, não pela quantidade e por causa da quantidade, como o cúbito maior é uma metade maior do que o simples, não por causa da grandeza. O perigo é o mesmo. Perfeitamente, respondeu. E então? No caso de uma unidade ser acrescentada à outra, não terás medo de dizer que essa adição foi a causa de formar-se o dois, ou, na hipótese de ser a unidade cortada ao meio, que foi a divisão. E não protestarias em altas vozes que não sabes como uma coisa possa transformar-se noutra, a não ser pela participação da essência própria da natureza que ela própria participa e que, no caso concreto da geração do dois, não saberás informar outra causa se não for a participação da dualidade. Dessa dualidade é que terá de participar o que tiver de ficar dois, como participará da unidade, tudo o que vier a ser um. Quanto às divisões e acrescentamentos e demais sutilezas do mesmo gênero, mandarás todas elas passear, deixando o cuidado da resposta a quem for mais sábio do que tu. Quanto a ti, de medo, como se diz, da própria sombra e de tua inexperiência, e firmado naquele pressuposto seguríssimo, responderias daquele jeito. E no caso de investir o adversário contra a tua própria tese, não lhe darias atenção nem responderias a ele sem primeiro verificares se as consequências de seu postulado são dissonantes ou harmônicas. E, na hipótese de fundamentar tua proposição, faloias da mesma forma, com admitir um novo princípio, que se te afigurasse mais valioso, até conseguires resultado satisfatório. Ao contrário, dos disputadores, não confundireis com suas consequências o princípio em discussão, caso quisesces alcançar alguma realidade. Com esta, ao que parece, é que nenhum deles se preocupa no mínimo. Com todo o seu saber, o que fazem é baralhar tudo, muitos anchos de si mesmos. Tu, porém, se te incluís entre os filósofos, farás o que te disse. Falaste a pura verdade, disseram há um só tempo símeas e serbês. E que, crates, por Zeus, fedam, nem lhe seria possível expressar-se de outro modo, pois me parece de clareza meridiana semelhante à explanação, até mesmo para quem for dotado de parco entendimento. Fedam, perfeitamente, e que, crates, todos os circunstantes foram desse mesmo parecer. E que, crates, que é também o de todos nós que não participamos do colóquio e te ouvimos neste momento. E depois disso, o que disseram? Fedam, segundo creio, depois de lhe concederem esse ponto e de admitirem a existência real das ideias e que é da sua participação que as diferentes coisas recebem determinação particular, perguntou Sócrates o seguinte. Se assim que falas, continuou, quando dizes que símeas é maior do que Sócrates, porém menor do que Fedam, não equivale isso a dizer que em símeas se encontram ambas grandeza e pequenez? Sem dúvida. No entanto, admites que a expressão símeas ultrapassa Sócrates não deve ser tomada no sentido literal. Não é por sua própria natureza, por ser símeas, que ele ultrapassa, mas por sua grandeza ocasional, como não ultrapassa Sócrates por este ser Sócrates, mas pela pequenez deste, no que entende com a grandeza do outro. Certo. Como também ele não será ultrapassado por Fedam, por este ser Fedam, mas em virtude da grandeza de Fedam em comparação com a pequenez de símeas. Isso mesmo. Desse modo, aplica-se a símeas, um só tempo, o apelido de grande e de pequeno, por estar ele a meio caminho dos dois, excedendo com sua grandeza a pequenez de um deles e reconhecendo no outro a grandeza que vence sua pequenez. Depois, acrescentou sorrindo, minha linguagem parece de escrivão, mas o que eu disse está certo. Concordou. Falei desse jeito por desejar que compartilhes de minha maneira de pensar. O que me parece é que tanto a grandeza em si mesma não deseja ser grande e pequena ao mesmo tempo como a própria grandeza presente em nós não aceita jamais aceita pequenez nem consente em ser ultrapassada. De duas uma terá de ser ou ela foge e sai do caminho quando dela aproxima seu contrário a pequenez ou com sua chegada deixa de existir. O que de nenhum modo deseja havendo admitido e recebido a pequenez sem deixar de ser o que era continuou sendo pequeno ao passo que a grandeza com ser grande jamais consente em ser pequena. O mesmo vale para a pequenez em nós que nunca se decide a tornar-se grande ou a ser isso mesmo o que se também se dá com todos os contrários enquanto cada um é o que é recusam-se a tornar-se e ser ao mesmo tempo o seu contrário retirando-se ou desaparecendo quando essa conjuntura se apresenta. É exatamente assim que eu penso observou Cebes. Nesse instante um dos presentes falou não saberei dizer com segurança quem tivesse sido pelos deuses. Em nossa prática de há pouco não foi dito justamente o oposto do que é afirmado agora que do maior nasce o menor e vice-versa do menor o maior e que essa é precisamente a maneira de nascerem os contrários de seus respectivos contrários. No entanto quer parecer-me que afirmaste não ser isso possível. Sócrates que se inclinara para melhor ouvi-lo então falou a observação é corajosa porém não apanhaste bem a diferença entre o que foi dito antes e a presente afirmativa. O que então dissemos é que a coisa contrária nasce daquilhe é contrária porém agora que o contrário jamais admite ser seu próprio contrário nem em nós nem na natureza. Naquela ocasião meu caro falávamos de coisa que tem contrários agora porém tratamos dos próprios contrários inerentes às coisas cuja presença empresta todas a respetiva designação. Ora o que afirmamos é que esses contrários justamente não admitem transição de um para outro. ao dizer isso voltou-se para Cebes e lhe falou porventura Cebes lhe disse deixou-te atrapalhado a objeção deste aqui. Não é o meu caso respondeu Cebes conquanto não possa dizer que tudo para mim esteja claro. Mas o fato é que já sentamos que nunca o contrário pode ser o contrário de si mesmo. Sem a mínima restrição foi a sua resposta. Então considera também o seguinte continuou para ver se estáis de acordo comigo. Não há alguma coisa que damos o nome de quente e outra que denominamos frio? Sem dúvida. E serão por ventura o mesmo que a neve e o fogo. Não por Zeus nunca afirme semelhante coisa. Logo o quente não é a mesma coisa que o fogo nem o frio o mesmo que a neve. Exato. Mas estou certo de que também admires que nunca poderá a neve como neve conforme dissemos há pouco depois de receber o calor continuar a ser o que era neve com calor com a aproximação do calor ou ela se retira ou vem a fenecer perfeitamente tal qual como o fogo com a chegada do frio retira-se ou perece de jeito nenhum depois de receber o frio se atreveria a ser o que antes era fogo um tempo e frio falaste com muito acerto observou pode acontecer em alguns exemplos desse tipo que não somente a ideia em si mesma tenha o direito de conservar eternamente o mesmo nome como também algo diferente que sem ser daquela ideia apresenta-se enquanto existe com sua forma é possível que com o seguinte exemplo eu deixe mais claro meu pensamento o número ímpar terá de conservar sempre esse nome com o que designamos ou não perfeitamente mas é só com ele que isso acontece é o que pergunto ou com mais alguma coisa que sem ser de fato o ímpar em si mesmo ao lado do seu próprio nome terá forçosamente de ser sempre denominado dessa maneira por ser de tal natureza que nunca pode dispensar o ímpar com isso quero referir ao que se passa com o conceito da tríade e muitos outros da mesma espécie considera apenas o número três não te parece que ele precisará sempre ser designado um só tempo pelo seu próprio nome pelo do ímpar apesar de não ser o nome impar a mesma coisa que três seja como for de tal modo é constituída a natureza do três do cinco e de toda uma metade dos números que apesar de cada um deles não ser a mesma coisa que o ímpar sempre terão de ser ímpares o mesmo se passa com o dois o quatro e toda a outra metade dos números que sem serem o par sempre terão de ser partes admites isso ou não como não admitir foi a sua resposta presta agora atenção disse ao que me dispõ a demonstrar trata-se do seguinte é fora de dúvida que não são apenas os contrários que se excluem reciprocamente mas todas as coisas que sem serem contrárias entre si não admitem a ideia contrária da que lhes é própria a aproximação da qual ou cerem o lugar ou vêm a perecer pois já não dissemos que o número três primeiro deixará de existir ou sofrerá seja o que for antes de vir a ficar par por ser de fato o que é precisamente três é muito certo falou o cb no entanto os números dois e três não são contrários entre si nunca logo não são apenas as ideias contrárias que não admitem a aproximação recíproca há outras também que não aceitam essa aproximação dos contrários é muito certo o que afirmas e não acharias bom determinarmos na medida do possível quais essas ideias perfeitamente não serão cb prosseguiu as que forçam as coisas de que elas se poderão a conservar tanto a sua própria forma como a que sempre lhes é contrária o que queres dizer com isso o que declaramos neste momento como muito bem sabes todas as coisas de que se apossa a ideia do número três tanto terão por força de ser três como ímpares é muito certo ora bem o que dizemos é que a ideia contrária à forma eu a constitui nunca pode entrar nela nunca de fato o que a constitui é a ideia do ímpar não é isso mesmo certo como o seu contrário é a ideia do par sem dúvida sendo assim no três jamais entrará a ideia de par nunca pelo simples fato de o três não participar do par isso mesmo visto ser ímpar exatamente pois era isso precisamente que eu queria determinar as coisas que sem serem contrárias entre si não admitem o seu contrário será o caso do três quem sem ser o contrário do par de forma alguma aceita pois ele lhe opõe sempre o seu contrário como faz o dois com o ímpar o fogo com o frio e infinito mais de exemplos diz-me agora se não concluirias que não é apenas o contrário que não recebe o seu contrário porém tudo que leva a ideia do contrário da coisa que o recebe não admite nesto ao contrário daquilo que ele leva de par nem o dez o dobro daquele a de ímpar por sua vez o duplo é o contrário de outra coisa porém não admite a ideia do ímpar como também não admitem os números sesquiáteros o meio e outras frações do mesmo tipo nem a ideia de todo de terço e de tudo o mais da mesma natureza se é que me acompanhas e estás de acordo comigo não somente estou de inteiro acordo como te acompanho então repete tudo isso do começo porém não me responda com minhas próprias palavras mas de outra forma tomando me como modelo o que digo é que além da resposta certa que eu apresentei no começo encontrou outra de não menor confiança no que ficou dito depois de fato se me perguntasse que precisas haver no corpo para que ele fique quente não te daria a resposta certa sem dúvida porém ingênua que é o calor porém outra muito mais aprimorada com base em nossa exposição anterior fogo como também se me perguntasse o que precisa haver no corpo para que ele adoeça não responderia que a doença porém alguma febre e no caso de perguntares o que precisa haver num número para ser ímpar não me referir a imparidade mas a unidade e assim sucessivamente agora vê se apanhaste bem meu pensamento a maravilha respondeu então me diga que precisa haver no corpo para que ele viva alma respondeu e sempre terá de ser assim por que não foi sua resposta logo tudo de que a alma se apodera a isso ela dá vida é o que ela faz de fato respondeu e por ventura haverá alguma coisa contrária à vida ou não há sem dúvida respondeu que é a morte de onde vem que a alma nunca poderá aceitar o contrário daquilo que ela sempre traz consigo é o que se conclui de tudo que dissemos até agora conclusão certíssima respondeu sebês e então o que não admite a ideia do par que nome lhe demos agora mesmo ímpar respondeu e o que não recebe o justo ou não recebe o harmônico desarmônico ou injusto muito bem e o que não recebe a morte como denominaremos imortal foi a sua resposta ora a alma não recebe a morte não alma e pois imortal imortal muito bem podemos afirmar por conseguinte que isso ficou demonstrado ou como parece ficou demonstrado a saciedade sócrates e agora cds continuou se o ímpar fosse indestrutível por força das coisas não teria também de ser indestrutível ou três como não e se o não quente também fosse por necessidade indestrutível sempre que alguém aproximasse da neve o fogo não se retiraria a neve intacta e sem derreter se não pereceria e claro e por mais que ficasse exposta ao calor não o receberia é muito certo respondeu como também segundo penso se o não frio fosse indestrutível por natureza e alguém aproximasse do fogo frio jamais o fogo se apagaria ou viria fenecer porém afastar-se em colume necessariamente e não será também preciso falarmos nesses mesmo termos no que entende com o mortal se o imortal também for imperecível a alma sempre que a morte se aproximar dela não poderá morrer pois de acordo com o que dissemos antes ela não admitirá a morte nem virá morrer da mesma forma que o 3 conforme vimos nunca poderá ser par e com ele o ímpar nem o fogo ficará frio nem o calor que há no fogo porém o que impede poderia alguém objetar que o ímpar muito embora não fique para aproximação do par e sobre isso já nos declaramos de acordo venha de fato a perecer por transformar se não é indestrutível porém se isso houvesse sido aceito antes por nós fora fácil retorquir que a aproximação do par o ímpar o 3 se retiram da mesma maneira responderíamos com respeito ao calor ao fogo e a tudo o mais ou não sem dúvida sendo assim agora com relação ao imortal uma vez admitido por nós dois que também é imperecível a alma terá de ser por força imperecível caso contrário precisaríamos lançar mão de outro argumento não por causa disso retorquiu dificilmente poderia haver que não admitisse a destruição se o imortal com ser eterno fosse passível de acabar quanto a Deus falou Sócrates ao que suponho e a ideia da vida e a tudo mais que possa haver de imortal todos estão de acordo em que nunca podem parecer sim por Zeus todos os homens respondeu e com maioria de razões os próprios deuses era uma vez que o mortal é imperecível a alma sendo imortal não terá de ser da mesma forma imperecível forçosamente logo como parece ao aproximar-se dos homens a morte o que neles for mortal terá de perecer enquanto sua porção imortal cede o lugar à morte e continua ser incorruptível claro é certíssimo por conseguinte cedes será alma imortal imperecível e existirem realmente nossas almas no Hades enquanto a mim Sócrates falou cedes nada tenho a objetar contra teus argumentos nem o que alegar para não admiti-los porém no caso de símias ou qualquer outro querer dizer alguma coisa fará bem e não se conservar calado pois não sei que melhor oportunidade do que esta poderá encontrar quem se disponha a falar ou ouvir seja o que for a respeito destas questões eu também falou símias não vejo razão para não aceitar o que foi dito dada porém a grandeza da matéria e por não confiar muito na fraqueza de matéria e por não confiar muito na fraqueza humana sou forçado a declarar que ainda alimento algumas dúvidas com respeito ao que foi esplanado não é só isso símias disse sócrates como muito bem te exprimiste até mesmo nossas proposições iniciais por dignas de confiança que pareçam precisam ser consideradas mais a fundo e uma vez suficientemente analisadas estou certo de que acompanhar a argumentação na medida da capacidade de compreensão do homem até que tudo esclarecido nada mais tenhais a investigar é muito certo o que dizes porém devemos senhores considerar também o seguinte se a alma for imortal exigirá cuidados de nossa parte não apenas nesta porção do tempo que denominamos vida senão o tempo todo em universal parecendo que se expõe a um grande perigo quem não atender esse aspecto da questão pois se a morte fosse o fim de tudo que imensa vantagem não seria para os desonestos com a morte livrarem-se do corpo e da ruindade muito própria juntamente com a alma agora porém que se nos revelou imortal não resta uma outra possibilidade se não for tornar-se quanto possível melhor e mais sensata ao chegar ao Hades nada mais leva consigo a não ser a instrução e a educação justamente ao que se diz o que mais favorece ou prejudica o morto desde o início de sua viagem para lá o que contam é o seguinte ou morrer alguém o demônio que em vida lhe tocou por sorte se encarrega de levá-lo a um lugar em que se reunem os mortos para serem julgados e de onde são conduzidos para o Hades com guias incumbidos de indicar-lhes o caminho depois de terem o destino merecido e de lá permanecer em o tempo indispensável outro guia os traz de volta após numerosos e longos períodos de tempo esse caminho não é o que diz Téléfo de Hésquilo ao afirmar que o caminho do Hades pois ninguém se perde onde a estrada é uma só o que parece é que ele é cheio de voltas e bifurcações digo isso com base nos ritos sagrados e cerimônias aqui em uso de qualquer forma a alma prudente e moderada acompanha seu guia perfeitamente consciente do que se passa com ela mas como disse há pouco a que se agarra avidamente ao corpo e sofrimento sem conta é por fim arrastada dali a força e com dificuldade pelo demônio incumbido de conduzi-la uma vez alcançado o lugar em que se encontram outras almas a que se achem pura pela prática do mal de homicídios injustos ou de crimes semelhantes irmãos daqueles iguais aos que só em praticar almas irmãs de umas a uma como essa todas se afastam evitam na não havendo guia nem companheiro de jornada que com ela se associe tomada de grande perplexidade vagueia por todos os lugares até escoar-se certo tempo depois do que arrasta a necessidade para moradia que lhe foi determinada aqui atravessou a vida com pureza e moderação e alcançou deuses por guias e companheiros de jornada obtém moradia apropriada a terra apresenta um sem número de lugares maravilhosos não sendo nem de tão extensa nem da forma como a imaginam as que se comprasem em discorrer a seu respeito conforme alguém o demonstrou nessa altura falou simias que queres dizer com isso sócrates sobre a terra eu também já ouvi dizer em muita coisa porém não o de que te mostras convencido de muito bom grado te ouviria falar a esse respeito para fazer essa descrição simias não me parece necessária a arte de glauco mas o que simia figura mais difícil do que a arte de glauco é provar a sua veracidade é possível até que me falte capacidade para tanto porém mesmo que a tivesse o pouquinho de vida que me resta simias não chegaria para tão longa exposição contudo não vejo impedimento em esporte a ideia que faço da forma da terra e de suas diferentes regiões será o suficiente falou simias para começar fiquei convencido de que se a terra é de forma esférica e está colocada no meio do céu para não cair não precisará nem de ar nem de qualquer outra necessidade da mesma natureza porque para sustentar se é suficiente a perfeita uniformidade do céu e seu equilíbrio natural pois uma coisa em equilíbrio natural no meio de qualquer elemento homogêneo não se inclinará no mínimo para nenhum lado mas se conservará sempre fixa e no mesmo estado foi esse o primeiro ponto arrematou que passei a admitir e com razão observou simias ao depois continuou que também se trata de algo imensamente grande que nós outros moradores da região que vai do faz as colunas da Hércules ocupamos uma porção insignificante da terra em torno do mar a feição de formigas e rãs na beira de um charco é que por toda a terra há muitas concavidades de forma e tamanho variáveis para as quais converge água vapor e ar porém a própria terra se acha pura no céu puro onde estão borra precisamente é tudo aquilo que não para de depositar se nas cavidades da terra quanto a nós por não percebemos que moramos nessas concavidades imaginamos viver em cima da terra como se daria com quem morasse no meio do mar fundo e pensasse estar na superfície e vendo através da água sol e os outros astros tomaria o mar pelo céu por indolência e fraqueza muito emergir do mar e de levantar a cabeça fora da água na direção desses lugares quanto são mais puros e mais lindos do que o outro o que também não poderia ter ouvido de nenhuma testemunha ocular é exatamente o que se dá conosco habitantes de uma dessa concavidades da terra imaginamos morar em cima dela e damos ao ar o nome de céu como se o ar fosse o próprio céu em que se movimentam os astros é igualzinha a nossa situação por indolência e fraqueza não somos capazes de atingir o limite extremo do ar pois no caso de chegar alguém ao cimo ou de adquirir asas e de voar emergiria e passaria a ver como os peixes aqui debaixo quando põe na cabeça fora da água e veem no que se passa entre nós de igual modo veria o que há por lá e no caso de aguentar sua natureza por algum tempo semelhante vista reconheceria ser aquele o verdadeiro céu a verdadeira luz e a verdadeira terra sim porque esta nossa terra as pedras e toda a região que nos circunda estão estragadas e corroídas tal como corroído está pela sal suja em tudo nas cavernas areia lama perder de vista e lodo por onde quer que haja terra nada em suma que suporte cotejo com as coisas belas de nosso mundo mas aquelas por sua vez em confronto com as nossas de muito as ultrapassam se fosse oportuno contar vos e um belo mito sim digno de ser ouvido de como é constituída essa terra situada embaixo do céu mas nem há dúvida sócrates falou sim escutaremos teu mito com o maior prazer o que dizem companheiro para começar é que essa terra fosse vista de cima por alguém pareceria um desses balões de couro de doze peças de cores diferentes de que são simples amostras as cores conhecidas entre nós que os pintores empregam toda aquela terra é assim porém de cores muito mais pura e admiravelmente bela outra é dourada outra ainda com ser branca é mais alva do que o giz a neve o mesmo acontecendo com todas as cores de que é feita em muito maior número e mais belas do que quantas possamos já ter visto pois até mesmo as concavidades da terra estando cheias de ar e de água mostram uma cor de brilho especial resultante da mistura de todas as cores de forma que a terra apresenta colorido de uniforme variedade nessa terra assim constituída tudo cresce nas mesmas proporções árvores flores ou frutos como as montanhas d'ase o mesmo as pedras relativamente são mais macias e translúcidas e de cores muito lindas das quais são parcela insignificante nossas pedrazinhas tão apreciadas sardônicas jaspi esmeraldas e todas as outras da mesma natureza as de lá são todas desse jeito e ainda mais belas a causa disso vamos encontrá-la no fato de serem puras aquelas pedras e não ficarem estragadas nem corroídas como as nossas pela puprefação e palas salsugem que convergem para os lugares cá debaixo e que deformam e deixam doente não somente as pedras e o solo como também os animais e as plantas tudo isso enfeita aquela terra também ouro e prata e o que mais houver do mesmo gênero de tanta refugência tudo em tão grande cópia espalhado pela vestidão da terra que sua vista é verdadeiramente edificante existem nela animais em profusão e também em parte nas margens do ar como nós moramos nas do mar em parte nas ilhas cercadas de ar perto dos continentes numa palavra o ar para eles é com a água e o mar para nossas necessidades assim como para eles o etereu que para nós é o ar as estações entre eles são de tal modo temperadas que ninguém cai doente vivendo todos muito mais tempo do que os homens cá de baixo quanto à vista o ouvido pensamento e demais atributos desse gênero eles nos ultrapassam na mesma proporção em que o ar vence em pureza água e o etero próprio ar há também entre eles templos e bosques sagrados nos quais viver efetivamente as divindades bem como vozes profecias e aparições dos deuses que é como se comunicam com eles de rosto a rosto há demais vem o sol a lua e as estrelas consome na realidade andando a par com tudo isso o restante de sua bem aventurança assim é a natureza da terra em seu conjunto e das coisas que as circundam nas entranhas da terra por todo o seu contorno notam se numerosas concavidades algumas mais profundas e patentes do que esta em que moramos outras também profundas porém com entrada mais angusta do que a nossa havendo ainda umas tantas de menor fundura porém mais largas do que esta todas essas regiões se comunicam entre si em muitos lugares por passagens subterrâneas de largura variável além de possuírem outras vias de acesso muita água corre de uma para outra como nos grandes vasos havendo outro sim embaixo da terra rios perenes de grandeza descomunal de água quente e fria e também muito fogo e grandes rios de fogo bem como correntes de lama líquida hora mais limpa hora mais suja tal como antes de lava os rios de lama da Sicília e depois a própria lava essas diferentes regiões se enchem de semelhante matéria de acordo com a direção ocasional da corrente essas águas se movimentam para cima e para abaixo como um pêndulo colocado no interior da terra semelhante oscilação deve provir do seguinte entre os abismos da terra um lá particularmente grande que atravessa em toda a sua extensão e a que se refere homero nos seguintes termos longe muito longe lá onde está o abismo mais fundo da terra e augure ele mesmo como muitos outros poetas lhe dá o nome de tártaro é para esse abismo que confluem todos os rios como é dele também que todos partem adquirindo cada um as propriedades do terreno por onde passam a razão de saírem de todos os rios desse abismo e de voltarem para ele é carecerem suas águas de fundo e de base daí oscilarem e flutuarem para cima e para baixo concorrem para o mesmo do outro lado da terra como quando se dirigem para o lado de cá e assim como o sopro de quem respira se encontra em constante movimento na inspiração e na expiração do mesmo modo sopro predominante naquelas regiões juntamente com as águas quando entram e quando saem produz ventos de irresistível violência ao se dirigirem as águas para os lugares que denominamos de baixo afluem para os leitos das correntes desse lado e os enchem como nos sistemas de irrigação quando inversamente os abandonam e retornam para cá voltam a encher os deste lado uma vez cheios correm pelos canais e pela terra seguindo as vias naturais do sol e passam a formar lagos mares rios e fontes de lá voltando a mergulhar na terra depois de uma parte das águas circular por mais número de regiões e mais extensas enquanto outras fazem trajeto pequeno em menos lugares lançam-se outra vez no tártaro algumas muito mais abaixo do nível em que corriam outras um pouco menos conquanto desemboquem todas muito abaixo do ponto de partida alguns rios irrompem do lado oposto da saída outros do mesmo lado sim casos há de descreverem um círculo completo enrolando-se uma ou mais vezes em torno da terra a feição de serpentes descem o mais possível para de novo se lançarem no tártaro os rios de ambos os lados podem baixar até o centro porém não ultrapassá-lo pois de cada lado a margem desses rios é de atlívio acentuado há muitos outros caudais do mais variado aspecto porém nessa multidão de rios há quatro particularmente dos quais o maior e mais afastado do centro denominado oceano circunda a terra inteira de fronte deste em sentido contrário deflui a cronte que além de atravessar muitas regiões desertas corre por baixo da terra até alcançar a lagoa cruse para onde vão as almas da maioria dos mortos as quais depois de ali permanecer em o tempo marcado pelo destino umas mais outras menos são reenviadas para renascerem em animais o terceiro rio irrompe dentre os dois primeiros para lançar-se perto de sua origem num lugar amplo e cheio de fogo onde forma um lago maior do que o nosso mar de água e lama ferventes daí torvo de tanta lama descreve um círculo e depois de contornar a terra e atravessar outros lugares atinge o limite extremo da lagoa querousia sem que suas águas se misturem com as desta por fim depois de muitas voltas sempre dentro da terra lança-se na porção mais baixa do tártaro esse é que tem o nome de periflegitonte cujas lavas jogam partículas incandescentes em diversos pontos da superfície da terra numa região selvática e pavorosa e ao que se diz toda ela de colorido azul escuro denominada estigia sendo chamada estigia lagoa em que ele vem lançar-se depois de nela cair e adquirir em suas águas propriedades terríveis afunda pela terra traçando voltas sem conta em sentido contrário às do periflegitonte com o qual vai defrontar se no lado oposto da lagoa querusia suas águas também não se misturam com as outras vindo ele a desaguar no pártaro defronte do periflegitonte o nome desse rio no dizer dos poetas é cócito sendo essa disposição natural dos rios quando os mortos chegam ao local determinado para cada um o seu demônio particular antes de mais nada são julgados tantos que levaram vida bela e santa como os que viveram mal os classificados como de procedimento mediano dirigem-se para o acronte e sobem para as barcas que lhes são destinadas e que os transportam para a lagoa aí passam a residir e se purificam e no caso de haverem cometido alguma falta cumprem a pena imposta e são absolvidos ou recompensados de acordo com o mérito de cada um os reconhecidamente incuráveis por causa da enormidade de seus crimes roubos de templos repetidos e graves homicídios iníquos e contra a lei e muitos outros do mesmo tipo que se cometem por aí esses lanços no tártaro a sorte merecida de onde não sairão nunca mais os autores de faltas sanáveis embora graves seria o caso dos que num momento de cólera usaram de violência o resto da vida ou os que se tornaram homicidas por idênticos motivos todos terão fatalmente de ser lançados o tártaro porém em ano depois de ali caírem as ondas jogam os assassinos para o cócito e os culpados de violência contra o pai e a mãe para o periflegitonte arrastados assim pela correnteza quando atingem a lagoa crúzia alguns chamam a vozes os que eles mesmos mataram outros as vítimas de suas violências e ao acorrerem todos a seus brados imploram permissão de passar para a lagoa e de serem recebidos se conseguem com eles que os atendam ingressam na lagoa terminando logo ali seus sofrimentos caso contrário são mais uma vez levados para o pártar e deste novamente para os rios prolongando-se essa penaliz é imposta pelos juízes por último os que são reconhecidos como de vida eminentemente santa ficam dispensados de permanecer nessas moradas subterrâneas e como egressos da prisão atingem as regiões puras e passam a residir na terra entre esses os que já se purificaram suficientemente por meio da filosofia vivem daí por diante sem corpo e vão para moradias ainda mais belas do que as outras desisto de descrevê-las a uma por não ser fácil tarefa a outras por não dispor agora de tempo para tanto do que vos expusemos simes precisamos tudo fazer para em vida adquirir virtude e sabedoria pois bela é a recompensa e infinitamente grande a esperança afirmar de modo positivo que tudo seja como acabei de expor não é próprio de homem sensato mas que deve ser assim mesmo ou quase assim no que diz respeito a nossas almas e suas moradas sendo a alma imortal como se nos revelou é proposição que me parece digna de fé e muito própria para recompensarmos do risco em que incorremos por aceitá-la como tal é um belo risco eis o que precisamos dizer a nós mesmos tranquilizar-se com relação a sua alma o homem que passou a vida sem dar o menor apreço aos prazeres do corpo e aos cuidados especiais que este requer por considerá-los estranhos a si mesmo e capazes de produzir justamente o efeito oposto toda entregue aos deleites da instrução com os quais adornava a alma não como se o fizesse com algo estranho a ela porém como espera o momento de partir para o Hades quando o destino convocar vos também se mes é se acrescentou e todos os outros tereis de fazer mais tarde essa viagem cada um no seu tempo a mim porém para falar como herói trágico agora mesmo chama-me o destino mas esta quase na hora de tomar o banho acho melhor fazer isso antes de beber o veneno para não depois de dizer essas palavras falou Críton está bem Sócrates porém que determinações me deixas ou estes aqui a respeito de teus filhos ou o que mais poderemos fazer por amor de ti que nos for a grato executar o que sempre vos digo Críton nada tenho a acrescentar se cuidar de vos mesmos tudo o que fizer de será tanto por amor de mim e dos meus neste momento porém no caso de vos descuidardes de vos mesmos e de não orientardes a vida como que no rastro do que vos disse agora e no passado por mais numerosos e solenes que fossem vossos juramentos neste instante não avançareis um único passo quanto a isso respondeu esforçar nos hemos para viver dessa maneira mas como devemos sepultar te como quiser diz vos escape depois sorriu de mancino e disse olhando para o nosso lado não consigo senhores convencer críton de que eu sou sócrates que neste momento conversa com ele comenta seus argumentos toma me por quem ele irá ver morto dentro de pouco por isso pergunta como deverá sepultar me quanto ao que vos tenho dito tantas vezes que depois de beber o veneno não ficarei convosco mais irei compartilhar da dita dos bemaventurados ele acha que eu só falo assim para tranquilizar vos a mim também servime pois de fiador junto de críton porém que seja essa fiança o oposto daquele prestou perante os juízes empenhou então a palavra em como eu ficaria por vossa vez afirma a ele que não ficarei depois de morto porém sairei tanto por minha causa quando vir queimarem ou enterrarem meu corpo no pressuposto de que eu esteja sofrendo enormemente nem diga nos meus funerais que expõe Sócrates ou o carrega ou o sepulta fica sabendo continuou meu admirável críton que a imprecisão da linguagem além de ser um defeito em si mesma produz mal as almas importa criares coragem é dizer que é meu corpo que vais enterrar depois sepulta ou como te aprover e como te parecer mais de acordo com as leis tendo acabado de falar levantou se foi para outro compartimento a fim de banhar se críton o acompanhou a nós mandou que esperássemos ali ficamos então a conversar e comentar tudo que ele dissera e a discorrer sobre o nosso grande infortúnio sentíamos em verdade como quem houvesse perdido pai e tivesse de ficar órfão para o resto da vida depois de tomar banho trouxeram os filhos dois ainda eram pequenos o outro mais crescido chegaram também as mulheres de casa com as quais ele conversou na frente de críton e depois de lhes haver feito certas recomendações pediu que retirassem dali as mulheres e os meninos e veio para o nosso lado o sol já estava quase a desaparecer pois Sócrates havia ficado lá dentro bastante tempo ao vir do banho sentou-se porém não conversou muito achegou-se o comissário dos onze que lhe disse Sócrates de ti não terei de queixar me como dos outros que se zangam comigo e rompem em palavras e pragas quando os convido a tomar o veneno por determinação durante todo este tempo e em várias outras oportunidades pude reconhecer em ti o homem mais nobre mais delicado e melhor de quantos para aqui tem vindo hoje especialmente tenho certeza de que não te zangarás comigo pois sabes muito bem que é dos outros a culpa e agora já que ficaste ciente do que vim anunciar te adeus suporta ó inevitável da melhor maneira possível e desatando retirou-se sócrates olhou para ele e disse adeus também para ti faremos isso mesmo depois voltando-se para o nosso lado que homem delicado disse durante todo este tempo vinha sempre ver-me várias vezes conversou comigo excelente criatura agora mesmo quanta generosidade revela com esse choro por minha causa porém vamos críton obedeçamos lhe tragam logo veneno se estiver pronto se não cuide de prepará-lo encarregado disso críton observou o que eu acho sócrates é que o sol ainda está por cima das montanhas não baixou de todo sei também que muitos tomaram o veneno bem depois da intimação e de comerem e beberem a farta sim alguns mesmo depois de relações amorosas com que lhe apetecesse não te apreces temos tempo e sócrates é natural críton assim falou que esses tais procedessem conforme disseste por imaginarem que disse lhes adveria alguma vantagem mas é também natural não proceder dessa maneira pois não vejo que posso vir a lucrar em beber o veneno um pouco mais tarde se não for tornar-me ridículo a meus próprios olhos por agarrar-me dessa maneira à vida e tentar economizar o que já não existe vamos continuou obedece-me e só faças o que eu digo ouvindo-o críton fez sinal ao menino que se encontrava mais perto este saiu e voltou pouco depois em companhia do encarregado de lhe dar o veneno que já o trazia espremido na taça ao ver o homem sócrates perguntou-lhe e agora meu caro já que entendes destas coisas que precisarei fazer nada mais do que andar depois de beber até sentir espeso nas pernas e em seguidas deitar-te assim o veneno atuará depois dessas palavras estendeu a sócrates a taça que a tomou das mãos dele com toda a tranquilidade sem o menor tremor nem alteração da cor ou das feições mirando por baixo ó homem com aquele seu olhar de touro perguntou-lhe que me dizes e se eu fizesse uma alibação com um pouquinho disto aqui é permitido ou não só preparamos Sócrates a quantidade que nos parece suficiente compreendo mas pelo menos é permitido e até um dever pedir aos deuses que façam feliz a passagem deste mundo para o outro é o que peço provera que me atendam depois de assim falar levou a taça aos lábios e com toda naturalidade sem vacilar ou nada bebeu até a última gota até esse momento quase todos tínhamos conseguido reter as lágrimas porém quando ouvimos beber e que havia bebido tudo ninguém mais aguentou eu também não me contive chorei a lágrima viva cobrindo a cabeça lá estimei o meu infortúnio sim não era por desgraça que eu chorava mas a minha própria sorte por ver de que espécie de amigo me veria privado críton levantou-se antes de mim por não poder reter as lágrimas apolodoro que desde o começo não havia parado de chorar pois se honrar comovendo seu pranto e lamentações até o íntimo todos os presentes com exceção do próprio sócrates que é isso gente incompreensível perguntou mandei sair as mulheres para evitar esses exageros sempre soube que só se deve morrer com palavras de bom agouro acalmai-vos sede homens ouvindo falar dessa maneira sentimos-nos envergonhados e paramos de chorar e ele sem deixar de andar ao sentir as pernas pesadas deitou-se de costas como recomendar o homem do veneno este a intervalos apalpava-lhe os pés e as pernas depois apertando com mais força os pés perguntou se sentia alguma coisa respondeu que não de seguida sem deixar de comprimir-lhe a perna do artelho para cima mostrou-nos que começa a ficar frio e a enrijecer apalpando mais uma vez declarou-nos que no momento em que aquilo chegasse ao coração ele partiria já se lhe tinha esfriado quase todo o baixo ventre quando descobrindo o rosto pois o havia tapado antes disse e foram suas últimas palavras críton exclamou devemos um galo asclépio não te esqueças de saudar essa dívida assim farei respondeu críton vê se queres dizer mais alguma coisa a essa pergunta já não respondeu decorrido mais algum tempo deu uma estremeção ó homem o descobriu tinha o olhar parado percebendo isso críton fechou-lhe os olhos e a boca tal foi o fim do nosso amigo e que crates do homem podemos afirmá-lo que entre todos os que nos foi dado conhecer era o melhor e também o mais sábio e mais justo gui mais justo gui mais justo gui mais justo Gui mais justo.